Eeey! Olha, levantou, levantou! Olha isso, olha isso, cara! Caralho, muito bom! Virou pessoal o bagulho! Caralho! 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 O Smiley arrebenta todo mundo da red, tá? De sorriso! Pode ir os cinco juntos, né? Caralho! 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 Vitória da Kate! Caralho, guys! Eeeeeeeeee. Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Isso é ruim, isso é ruim. Isso é ruim. E o Sunk? E o Sunk? E o Sunk? Ele se concentrou em favor. A True. Tipo assim, a gente duvidou um pouco daquele. Eita! 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 Ele está marreto, ele está marreto. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Copiou o Ranger, mas tudo bem. Nossa, o que é isso? Eita! 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 Ele está abaixando e cagando, mano. Ficou de cócra? É... Talvez um mais sério contra o Red, e o Brunson vai se tornar meu filho? Aaaaaah! Perguntei pra ele, o que faz? Tem mais uma série contra o Red, e talvez o Brunson vai virar meu filho! Ele tinha já o Brunson. Ele com... Pra as foda, rapaziada. Ele está pras foda. E ele não é um homem, Brucinho. Ele é o homem. Ele é o pai do Brunson. E Miley, eu tava lá no stage nessa hora e eu virei pra ele e falei assim, pô, ô Smiley, por que que você deu uma sarrada ali no pessoal, né? Por que que você quis dizer que você tava sarrando? Ele, não, não, eu não tava sarrando. Eu tava falando pra torcida da Red parar de gritar que eles tinham perdido. Porque a torcida da Red tava gritando mesmo perdendo, mano. Sim. Pica, e aí depois... É o Ranger? Então, o Ranger fala ali, tá querendo topiar o Ranger, caralho? E aí, tanto que na entrevista ele fala, tipo, ele respeita muito isso, porque ele achou muito foda a torcida da Red. Tipo, mesmo os caras perdendo, a torcida não parava de gritar. E cara, os caras lá estavam churrascados, mano. Porque perder aquele segundo jogo... Ai, cês tava vendo? Cara, eu vi meio por cima, que tava no almoço, né? Dia dos Pais. Mas eu acho que o último jogo foi o que eu mais prestei atenção. Que era o... que o Guigo jogou Diorne, né? O último game. É, o último foi o Diorne. É, esse foi o que eu mais prestei atenção. O que cê achou? É, eu tava vendo, assim, acho que eu achei bem pegado a série, eu acho. Se eu não me engano, a Red entregou o segundo jogo, que eles estavam no ancião lá, e o Smiley deu triple kill, roubou o ancião, matou a Aedes, roubou o ancião. Mas eu acho que tava achando equilibrado, assim. Só que depois do segundo jogo, acho que a Red só desistiu ali. A Red tinha dois inibe, tava quase o terceiro inibe do Mylin, e os caras entregaram numa play no top, assim, um engage full feio. Mano, mas assim, tem gente que tá com a teoria de que era pra ter sido uma série fácil pra Cade, se eles não picassem Chivana. Uh! É, é. Mas aí a gente já vai entrar nesse mérito, rapaziada, porque a gente ainda tem a série de sexta ali, e depois a gente entra aí no jogão aí que foi de Cade e Red. Porque, cara, a gente tem que dar valor aqui aos convidados que temos. Porque, veja bem, primeiro, temos a besta. Mechanics. A besta mecânica aqui no programa, que inclusive a rapaziada falou assim, ué, Ilha das Lentes, mas vocês vão chamar um cara mudo pro programa? Agora ele fala. Fala aí, Ayu, como é que cê tá, mano? E salve, rapaziada, todo mundo aí, depois do crime aqui, falar um pouco sobre o jogo, né? O que a gente tem expectativa, e eu falo, né? Que bom que ele fala! Trigão, prazer aí ter você também, mano. É difícil dar cara a tapa também depois de perder. Eu, inclusive, guys, chamei o Xine, e daí o Xine falou, Mailynn, chama o Trigão que o pai tá mal, velho. O pai não tá bem. Churascado. O bagulho é que tá tenso. Eu falei, mano, cê afoga aí no Chuchuco, no 2XKO aí, e manda o Trigão. E aí, Trigão, suave? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Faz tempo que eu não dou as caras no programa, né? Mas o Xine tá churascado, eu vim em nome do nosso time pra falar tudo aí. Cara, eu amo muita coisa pra falar, hein, mano? Porque eu achei que era um 3-0 seco da Fúria. Seco, 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 assim. Não dá nem chance e foi jogado. Foi jogado, foi jogado, mano. Mas eu queria até fazer uma introdução aqui, porque eu queria ouvir mais um pouco da história de como você chegou nesse momento aqui do fluxo, Trigo. Porque você tava... Vamos voltar um pouquinho no tempo. Você tava naquela Fúria, não, primeiro de tudo, né, Fúria. Perfeito. E vocês dois jogaram juntos, não foi? Sim, foi. Como é que foi esse rolê? Tipo, o IU, acho que já tava no time, depois o Trigo entrou. Como é que foi? Descreve pra gente. É, eu tava no Academy da Fúria, acho que era o meu primeiro split. Tenho certeza que era o meu primeiro split, assim, tava no Academy. Antes eu já tava no trainee, né, então eu já conhecia a Fúria bastante. Então, meio que entrei no Academy, assim, foi de boa. E acho que depois, acho que foi pro meio do CBLOL, que aí eu substituí o RedBert, acho que foi algo por aí. Foi depois de umas três semanas, né, que o RedBert tava mal? Foi algo por aí, sim. RedBert tava meio churrascado, aí a gente conversou e achou que seria uma boa ideia botar o IU pra jogar pra ver como é que ia ser. Aí a gente jogou com ele, e aí ele foi bem, e aí a gente começou a jogar com ele no CBLOL. Acho que foi quarta, quinta semana, alguma coisa assim. Cara, e eu lembro que quando eles mandaram o RedBert pro Academy, ele perdeu todos os jogos. Ele perdeu. O Igor, tadinho, eu fiquei com muita dó do Igor, cara. Ele jogou dois games do Academy, e ele veio falar comigo, ele falou, isso não é pra mim, não. Eu não vou jogar nenhum, nenhum outro. Pudiu muito ele, tadinho. Mano, pior que não foi só o RedBert. Eu lembro que o Dudes também desceu, porque ele não tava tão legal na Kabum. Na Kabum. E ele também perdeu, mano. E eu acreditei bastante nos dois, se é que você não entende, quando eles desceram pra Academy. Eu juro pra você. Eu acreditei como se fosse a minha vida, Mailinho. Se é que você me entende. Academy Pune, Academy Pune. Pune, Pune. Eles falam muito isso do Academy Pune, mano. Aí, rapaziada, vocês que estão cobrando ele a das lendas aí, que a gente tem que vencer da PEN e tal. Mano, Academy Pune, velho. Você bota essa PEN aí no CBLOL. Essa PEN não pegava playoff, mano? Fala o papo reto. A PEN Academy. A PEN Academy. Vocês treinaram com eles? A gente treinou. A gente treinou com eles. E aí, o que vocês acharam? Cara, assim, no treino contra a gente, eu achei eles um time bom. Tipo, dá pra treinar contra eles, mas acho que no fim do dia, assim, a gente ainda ganhava deles. Tá. Mas, não sei, acho que um sexto lugar, talvez. Aí, ó, sexto lugar, rapaziada. Não, eu achei eles bons também, só que eu acho que o nosso Academy é o melhor, mas acho que o negócio é que, mano, os caras são raçudos, mano. Tipo, os caras não são tão... Eles não jogam o macro tão direito, tipo, às vezes eles erram ali, mas, mano, os caras não desistem. Os caras vêm e não param de vir, mano. Eles não desistem. Vocês diriam que é a Vivo Kate do Academy? Porque a Kate é assim, mas eles não largam o osso não, velho. Pode estar 10k atrás. A maioria dos times do Academy, acho que é isso. Os caras, mano, estão gol de atrás e os caras, mano, tentam play e não desistem. Assim, os caras são raçudos. É outro jogo. É o LOL de rua. É o LOL de rua. O Academy é LOL de rua. É o LOL de rua. E ele é bonito, tá, mano? Principalmente pro player antigo que vai jogar. Nossa, tadinho. Ele puniu os veio. E daí teve esse rolê, a Red Bart desceu, vocês jogaram juntos ali e foi um split legalzinho, não foi? Eu lembro que, tipo, vocês ganharam alguns jogos com a Yu, que tava no meta do VAR, o suporte. Deu o VET e SUP também, né? Ah, foi legal, foi legal. Eu não lembro... É muito forte isso, mano. Eu não lembro se a gente terminou em terceiro... Foi em terceiro ou quarto, acho, que a gente terminou aquele split. Caramba. Foi tipo sem final, não foi? Foi. Foi quarta, eu acho. A gente perdeu o Paloza, né? Ah, foi porque a gente perdeu... É, a gente ficou em quarto, então, a gente perdeu o Paloza e a Luz ficou em terceiro. Não, era um time legítimo, então. Não lembro a line-up, top. Era o FNB, FNB, Gucci, Envy, eu e o Ayu. Era a Superfúria, sem o Ranger e com a Bosta em Nova, até porque eles tinham cheirado o Netuno também, que não foi quando o Netuno entregou naquele final de jogo lá, que ele precisava parar o B dos caras. O Flash Raid de Caitlyn. Esse mesmo! O icônico. É, é. E daí vocês tiveram esse split, aí tu foi pra Cade, certo? Aí... Não acho que ele foi pra Pain. Não. Não, Pain foi antes. É, depois da Fúria foi Cade. Aí que foi aquela line-up com o Grell já. Foi, foi. Gravitar, Grell, Gigo, você e Bounty, se não me engano. Damage. Damage? É. E daí, mano, por que que eu coloco essa line-up? Porque, pô, no papel não é uma line-up boa. Sim, sim. Cara, a gente começou bem o CBLOL também. Eu acho que, se eu não me engano, a gente tinha começado bem o CBLOL. Ah. E, cara, eu acho que a gente tinha um problema com... Um pouco com o Poo, assim. Tipo, tava o meta de Jungle Tank e o Grell não jogava. Tipo, eu lembro que a gente demorou, a gente demorou, tipo, cinco semanas pra conseguir jogar de Sejuani. Sim. E aí, depois, tipo, pra ter Sejuani e Ivory na Poo, tipo, cinco semanas de CBLOL, o CBLOL tá quase acabando. Sim. Aí a gente teve um probleminha com o Poo e eu acho que também a gente não... A gente não entrava muito num acordo, sabe? Como jogar em time. Eu acho que, tipo, eu pensava de um jeito, o Damage pensava de outro, o Grell de outro, o Gigo de outro, o Von de outro. Tipo, eu acho que a gente nunca conseguiu, tipo, se entender, assim. É, porque no final eles até estavam tentando uma Miracle Run, só que, mano, acabou morrendo na praia, velho. Não, se tu pegar no papel mesmo, essa line up era forte, porque a gente tem o topside ali, que é o Gigo e o Greb, que foi duas vezes campeões pela Red, e você e o Damage jogaram muito bem naquela pen que perdeu na final. Na minha opinião, vocês jogaram bem, só deram uma chocada ali na final, mas vocês jogavam muito bem. E esse time não foi pra frente, tá ligado? Acho que o Grell também tava meio churrascado, né? Ele parecia tentar ser o herói desse time e não dava certo. É, a real que eu sentia que o Grell só conseguia jogar com os piques esquisitos, né, mano? Tipo, ele pegava, sei lá, Gwen Jungle, ele jogava muito bem. Aí ele pegava o Maokai, que ele só tem que, tipo, guardar, fazer os campos ali... Fazer os negócios longos... O simples é complicado, Mailinho. Exato, pô. Não, eu lembro que ele gancava muito... Mano, várias vezes, assim, ele fazia três campos gank, sei lá, de Maokai, de Lilia, acho que de qualquer coisa ele fazia três campos gank, mano. Era até chato jogar contra ele. Enquanto isso, tu tava o quê? Já começou o projeto da Fúria Kids nesse momento? A gente tava na Fúria Kids nessa época aí. Só que a gente ficou sem pegar playoffs, né? A gente ficou em sétimo, eu acho, que a gente caiu pelo critério lá de... Ah, mano, mas essa line-up de vocês era legal de ver jogar, porque era tu e o Zyra Botlane, tu o Smith, e o Jungle era o Gucci? Era o Gucci e o Beton. O Gucci e o Beton, velho, que vocês tiveram que montar aquela comp do Zyordon, quase. Tinha Zigstop, não era? Era, Zigstop. E a gente tomou. Ah, e foi vocês que tomaram o jogo em 20 minutos. Eles precisavam vencer dois jogos. Esse foi o jogo da Nila? Foi, foi. Me corrija aqui, vocês precisavam ganhar dois jogos em 39 minutos, não era um rolê assim? Mano, só lembro que a gente tinha que ganhar em 16 ou 15 minutos. Os dois jogos, assim, era algo... Era 18, eu acho. Eu acho que era 39 no total, aí eles ganharam em 22 contra vocês, um bagulho assim, e daí sobrou muito pouco pra ganhar do outro. Foi quase uns 19, nossa, eu lembro que eu fiquei muito puto no jogo, velho. E o que aconteceu? Foi a entrada do Bronzio, que ele foi desse jogo. Eu falei, mano, para de fazer merda, pelo amor de Deus. Eu tava muito puto nesse jogo. Mano, mas o que aconteceu? Vocês entraram pra vencer ou vocês entraram pra, tipo, delayar os caras, mano? A gente entrou pra ganhar, só que a gente sabia que eles iam jogar pra, tipo, eles tinham que ganhar em 18 minhas, eles tinham que fazer alguma coisa, tipo, muito diferente. A gente já sabia da Nila e do Pyke. A gente falou, mano, eles vão pegar isso, não fica morrendo, tipo, não fica tomando, tá ligado? Aí, mano, a primeira vez que o Pyke saiu do bote, matou um. A segunda, matou outro. Aí os caras pegou o Arauto, eles tacaram o Arauto, levaram T1, T2, T3 do top. Mano, eu tava muito perto, velho. No primeiro Arauto, no primeiro Arauto. A gente tava treinando isso aí, a gente fazia isso nas screens, acho que jogava contra o nosso Academy, assim. Aí eu lembro que chegou no CBLO, a gente fez a estratégia, assim, tinha todas as T1, só que aí a gente só apou, só que só ap não era muito comum. Aí eu comecei pro top junto com o Zai, a gente juntou todo mundo no top, o Tutus viu também, a gente Arauto e o Zai levando tudo. Foi literalmente isso. Tipo, a gente viu ele no top e eles tinham o Arauto na mão. Aí a gente já começou a falar, ó, tem que voltar pra defender. Aí, mano, eu não lembro o que aconteceu, mas ninguém voltou. E caiu três torres, mano, em 12 minutos. É isso que eu não entendi, é porque, tipo, pra gente que tava de fora, era muito óbvio que a fureia vinha pras cabeças, porque pra eles não importava a vitória, importava uma vitória rápida. Só que, pô, no jogo, vocês estavam jogando como se fosse uma partida normal, tipo, todo mundo passou a lane, suave, enquanto que os caras estavam metendo o louco, pô. Milo, o problema é que ele falou, ele também sabia disso. Só que ele chegava em jogo. Eu não lembro. Mano, o que aconteceu? Tipo, vocês sabiam disso? Não, acho que foi o Guigo que tomou alguma coisa assim, eu acho que o Guigo morreu uma vez, aí a gente abriu o top, aí a gente matou ele de novo, ele morreu umas duas vezes seguidas. Ah, foi. Ele achou que a gente ia embora, aí a gente voltou nele e matou ele de novo. Ele tava voltando pra lane e o Pyke tinha entrado invisível naquela bush, entre a T2 e a T1, e aí ele tomou duas vezes seguidas. Pô, mas uma dúvida, uma dúvida sincera. Por que vocês não baniram o Pyke do Zai? O moleque só ganhava com isso. Nossa, é verdade. Não lembro. Agora eu não lembro. Caraca. Pô, os caras precisam ganhar em 20 minutos. Vamos banir o melhor pique do cara, que todo mundo bania. A Pain deixou o Open e a Pain perdeu. Perdeu, é. Tomou um pau. Tomou um pau pro Pyke do Zai. Ele fez vários highlights, inclusive, de Pyke contra a Pain. Tipo, simplesmente tem uns bonecos de uns caras assim, velho, que não vale a pena. Até porque, mano, você bania o Pyke do Zai, ele não jogava bem, mano. Tipo, ele jogava ok. Sendo que de Pyke, ele simplesmente destruía a parada. Vocês tinham algumas dessas bot lanes, né? Vocês tinham também a Belved Support, quando você jogava sup, né? Como é que era esse rolê, velho? Ah, eu acho que é mais, tipo, conforto assim. Às vezes tu joga na solo kill, tu vê que é roubado, né? Porque, querendo ou não, às vezes a gente tem uns pick of meta. Tipo, o APA com os zigs dele. Tipo, os caras ficavam zoando, e agora os caras da Coreia pegam também, entendeu? É tipo isso, mano. É mais você testar ali no conforto. Aí se funcionar na screen, eu acho que é uma opção válida, querendo ou não. Mas a Belved, você aprendeu apanhando na solo kill? Ou você foi lá, tô afim de jogar de Belved? Um dia. A Belved era coisa de maluco, né? Não, pior que eu acho que eu jogava muito game de Belved, assim. Eu achava o pick legal, eu gostava de divertir também na solo kill. Mas como começou? Qual foi o primeiro dia que você falou, mano, vou jogar com essa boneca aqui? Porque tem um maluco da solo kill que joga de Belved stop, mano. Ele é chato. Top de Ignite, aham. Mano, eu não lembro muito bem quando começou. Eu acho que foi porque tem um canal no YouTube, eu não sei qual é o canal agora, mas ele é um... Não, não. É Milon. É um canal... Os cientistas da solo kill. É um canal gringo que ele faz todo o suporte. Tipo, todos os bonecos suporte. Então ele dá umas ideias. A maioria é ruim, com certeza. Aí, tipo, tinha a Belved lá. Eu falei, ah, vou jogar, né? Um dia aqui, vou jogar de Belved. Aí, mano, eu achei muito forte, assim. Eu achei, caramba, parece que é um pai que dá muito dano. Roaming. Vou continuar jogando. Eu spamei, assim, eu vi que era roubado, vi as matchups e só comecei a usar. Pior que o level 2 dela, eu acho que é o level 2 mais forte do jogo, mano. Ela tem muita mobilidade. O 3 é muito roubado. O 3 é muito roubado, só que no 2... É porque com aquele PTA antigo ainda, tipo, se ela acertasse o W, ela acertou ou no suporte ou no AD Carry, o cara... Ou ele flechava e ele morria. Sim. Era assim. Cara, o número é roubado. Tipo, era muito roubado, velho. E ninguém sabia disso. Tipo, ele pegava e ele falava, ó, o cara tomou o W, tá morto. Tipo, ele já dava o W flechando na cabeça do cara ligando o Ignite, assim. Tu nem tinha noção do boneco? Não, eu nem sabia o que o boneco fazia. Ele falava, ó, jogava de Belvete aqui. Aí ele pegava e matava os caras sozinho. Falei, tá bom. E daí, a gente, na stream, o que a gente fazia, esse moleque cheira a crack, velho. O que começou com isso, né? Sim, sim. Porque, tipo, o que acontece? É, a gente tem um amigo em comum, assim, que é o Haku, que ele, eu conheci ele ali no final de 2019, que eu voltei a jogar ali uma solo kill. E daí a galera da stream gostou dele porque ele tinha a voz do Túlio. Aí chamavam ele de Túlio do Paraguai. Aí em 2020, assim, na pandemia, é porque, mano, a voz dele era igualzinha. Mais ou menos em 2020, ele falou assim, mano, vai entrar um moleque aqui, um conhecido meu, que jogava comigo, eu não sei se ele tava jogando T3. Jogava T3 com ele. Aí ele falou assim, ó, IU o nome dele, fica de olho nele. Aí eu falei, tá bom. Aí sempre que tinha jogo no Academy, assim, T3, assim, eu tentava dar uma olhada nos jogos dele, sacou? E daí, mano, eu já via, pô, esse cara, ele sabe o que faz. Daí ele falou, mano, ele tem 10 anos de idade. Aí eu falei, caraca, 10 anos, é meio novo, não? Tá usando fralda jogando. Aí eu descobri que ele tinha 14, 15 anos, tá vendo? Mas ainda assim é muito novo, velho. Aí, mano, quando ele começou a jogar, assim, no Academy, a FURIA, tipo, Academy, nunca foram tão bons, né, no Academy, mas era com o FU, né, nessa época? Era com o FU. Ah, o Academy da FURIA, acho que era mais aquele negócio de revelar talento, né, gente? Sim. Eles não pegavam muito os grandes nomes, assim, meio do que da Academy. É, tanto que tiraram o Gucci dos seis também, né? Sim, sim. Então, tipo, eu sempre ficava olhando, mano, ele trazia uns bagulhos diferentes e tal, e ele jogava muito bem toda a partida. Aí, mano, ele falou, ó, pegou top 1 na solo kill jogando só de suporte, pegou top sei lá o quê na solo kill jogando de Vayne top. Aí eu falei, mano, esse cara aí sabe de alguma coisa, entendeu? Aí foi, quando ele apareceu no CBLOL, eu falei, mano, esse moleque cheira a craque, entendeu? E daí foi isso, velho. E agora que ele virou AD Carry, é a besta mecânica. E essa transição de AD pra SUP, mano? Por quê? Mano, eu acho que foi mais, acho que eu tava no conforto, assim, eu acho que quando eu era SUP, eu jogava ADC, que era um... Eu acho que eu tinha pegado top 1 SUP, aí eu comecei a criar uma Smurf aqui pra começar a jogar ADC, né, entender um pouco mais da lane do bot, que era um... São dois, né, então ADC e SUP. Acho que é legal tu entender as duas, né? Então, eu acho que tava no conforto, eu tava achando que eu tava num momento que... Que minhas características encaixavam mais como AD Carry, aí eu falei, ah, acho que parece legal aqui dar um swap. Ele dá pra um bom AD Carry? Era um meta de AD Carry SUPORT ainda, eu só tava jogando disso, jogava de vários o dia inteiro. Você acha que ele dá pra um bom AD Carry? É muito novo, pô. Ah. Já tem 18, pô. Mas, cara, eu acho que assim, tranquilamente o IU era o melhor suporte AD Carry do Brasil, porque nenhum suporte tinha esse know-how e essa quantidade de jogos como AD Carry pra realmente conseguir executar os picks, que são muito mecânicos. Era difícil, véi. Você vê o Carrier jogando. Mano, o Carrier, ele mecaniza as paradas de suportes, a de Ezra e os carai. É muito difícil esses bonecos, pô, vários Kalista suportes também, Caitlyn suporte jogava, mano, é muito difícil, véi. O Frost, né, tá, ele meio que é isso, né, ele gosta de jogar de AD na solo kill e ele pegou o top 1 jogando de AD e agora ele é SUP porque ele acha que não tem SUP bom no Brasil, né? Mano, mas eu ainda acho que o IU, ele sofria menos com a pressão do stage ali, eu sinto que o Frost, ele sofre um pouquinho mais. Não, ele, ele, quando ele botou o pé no stage, a gente vê que o cara é uma besta, pô. Tu, tu tem essa parada do foco, assim, tipo, tu entra ali no computador, mas você esquece o resto? Não, não, acho que eu tenho, acho que eu tenho um pouco de hiperfoco, assim, eu acho que, mano, quando eu entro, assim, no PC, assim, no stage, assim, mano, eu esqueço de tudo, assim, só tô todo focado no jogo ali. E a parada, tipo, do APM, mano, é uma parada que você começou a fazer sem querer ou você viu, pô, talvez seja algo bom e é melhor eu começar a fazer? Mano, já é mania de jogo, eu acho, tipo, acho que eu vejo muita gente falando que, ah, clica querendo aumentar o APM, então, meio que consciente, só que pior que não é, tipo, eu só tô ali, clicando ali, tipo, eu nem percebo que eu tô fazendo aquilo, pra mim, tipo, eu tô jogando normal, literalmente, pra mim, eu tô normal, sabe, eu tô, meio que jogando um jogo normal. Ele usava um teclado com switch marrom, aquele duro, faz barulho, e aí, mano, eu ficava do lado dele e ele ficava, e, mano, era cada batida de dedão que ele dava na barra de espaço, velho, furava a minha orelha. Mano, porque quando a gente começou a jogar LoL, o StarCraft ainda tava meio em alta, então, tipo, a gente via o jogador de StarCraft fazendo isso, tipo, pra aquecer a mão, porque quando chegava no late game do jogo, começava a ficar muito intenso, então eles falavam que isso era pra aquecer. É, me crá, me crá. E daí, tipo, tinha até uns caras no LoL que defendiam o uso disso, o LS defendia essa parada e o inimigo do Ranger, o Nemesis. Olha o doque pra representar o Ranger, vai tomar no cu. Defendia essa parada, só que, mano, eu nunca realmente achei muito útil pro LoL pra falar real, cara. Eu acho que é mais mania, não? É, eu acho que é mais a pessoa acostumou a jogar daquele jeito e joga daquele jeito. E eu tenho uma dúvida, isso não te atrapalha? Porque, às vezes, você dá uns flash meio criminosos, não sei se você lembra uma play tua de Varus no mid que você dá um flash pra... Mano, o pior é que eu acho que isso aí não me atrapalha, é o que eu falei, pra mim, tipo, as pessoas tão vendo eu jogando daquele jeito, mas pra mim, eu tô... Na minha tela, eu tô jogando normal, sabe? Tipo, na minha tela, eu nem, mano, nem percebo o que eu tô fazendo. Eu acho que aquele flash de Varus, eu lembro que, mano, foi por causa da out do TF, porque eu tava com o Limear, aí quando o TF ultou, eu não vi o olhinho, todo mundo viu o olho, eu não vi. Ah, porque o Limear tirou. Aí, mano, o TF só veio... Brotou no mid, assim, eu no mid. Aí eu tô... Aí eu fui tentar fazer um combo rápido, né, que eu já fui ultar e flechar pra trás. Fui rápido, né? Eu não joguei slow. Aí eu errei. Aí eu errei. É, porque o Hutt, ele tem que... Quando você vai com o cursor, tem que sair exatamente onde o cara tá na hora que você flecha, porque daí vai sair de outra posição, mais pro mesmo canto, é. Mas, mano, isso aí é maneiro, velho. Foi mais susto. Eu jurava que era por causa de ficar micrando e... Pô, às vezes eu vejo stream de coreano, Bruce. Assim, tipo, não do fake em específico, porque ele tem a... Ele faz com as teclas Fs pra conseguir observar o mapa. Não é uma mania, tipo, é uma coisa que ele se condicionou a fazer. Mas eu vejo muita stream de coreano, assim, especialmente os caras que não streamam muito, que eles têm essa parada. E daí, quando você vai ver a stream do cara, é meio esquisito. Porque pra quem tá assistindo, é o cara apertando o tab toda hora, é o cara apertando o tecla que não precisa. E daí, quando eu comecei a criar conteúdo e tal, eu, inclusive, tentei perder ao máximo essas manias, porque eu tinha mania de ficar apertando o tab, por exemplo, tá ligado? E pra quando você assistia, ruim, mano. A live do Zumbi era coisa de maluco, pô. O cara tava jogando a teamfight lá, apertando oito botão ao mesmo tempo, aí você olhava pro chat, ele tinha timado o flash do cara enquanto ele tá fightando. Mano, mano, que coisa de louco, velho. Pra quem streama assim, acho que é pá, é mesmo essas manias assim. Mas pra quem joga, é mania. A live que você tava assistindo era a live do Bruce in Lee. Bruce in Lee? Tu joga assim, pai? Tá bom, velho. Tá, aí você teve essa cage, acabou, pô, o bagulho foi pro caralho aquela cage, infelizmente. E você recebeu a proposta do LAN, né? Como é que você falou hoje em dia? É LAN? LLA. 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 Da LLA, como é que foi esse rolê da Unites? Cara, tipo, eu tinha proposta pra ficar aqui, mas eu não queria, tipo, ficar jogando assim, sabendo que, por exemplo, eu vou jogar num time que nem vai pegar playoff. Então, eu não queria, eu falei, ah, ou eu fico sem jogar, e aí tem chance da minha carreira morrer, e eu não conseguir voltar pro próximo, por mais que eu ache que eu consiga voltar pro próximo. Sim. Ou eu vou pra lá, vejo o que que dá, tipo, é outro lugar, outras pessoas, vou tá jogando, tipo, tem a chance de jogar solo que o NNA, Champions Kill, e eu vejo, tipo, vai, eu aprendo alguma coisa boa lá, tá ligado? E acho que vai ser uma experiência nova. Aí eu falei, ah, prefiro ir pra lá do que não pegar playoff aqui. Sim. Ou ficar sem jogar. E aí eu recebi a proposta, eu fui, cara, no fim das contas, eu acho que foi bom pra mim, sendo sincero. Tipo, eu acho que eu melhorei em algumas coisas que talvez se eu tivesse ficado aqui, eu não teria melhorado, sabe? De jogo ou off game, assim? Acho que os dois. Tipo, eu sinto que o que me ajudou, eu acho que meu, tipo, meu spacing, assim, era muito ruim na lane, e lá, cara, todo mundo só joga pro bot, então no começo foi muito difícil pra mim, tipo, era muito difícil. Eu acho que, tipo, eu consegui melhorar nesse quesito, acho que pra mim, tipo, individualmente falando, acho que foi melhor, e out game também, tipo, acho que eu tava muito irritado, tipo, a época que eu tava aqui, depois, acho que depois que eu perdi a terceira final seguida, assim, mano... Tava quase virando um podcast, tá ligado? É, eu tava muito derretido, sabe? Sabe quando você tá, tipo, mano, eu tava muito derretido. Tipo, acho que ele mesmo, na fúria, ele pode falar, tipo, mano, eu era muito estressado, muito irritado. Tipo, qualquer coisa, assim, me tirava do sério, tipo... Pô, vamos fazer um setup de Baron, faltou uma ward, mano, me tirou do sério. Cara, já tava, tipo, o avião muito fruto, né? Sim, qualquer coisa, tipo, que eu via, assim, que tava errado, eu já ficava muito irritado, muito estressado. Então, eu acho que foi bom pra dar uma resetada, assim, tipo, eu sinto que esse split eu fui muito mais calmo, assim, conseguia ver as coisas com mais clareza. Você falou de line-up, né? Que é a line-up do Brasil, que você sentiu que nem pegava playoff. É a line-up que te deram lá na LLA, você chegou a dar uma pesquisada dos jogadores. Quem que eram os jogadores, lembra a gente? Era o Ridan. O Ridan foi comigo. Era o Ridan, o Grell, o NoBody e o suporte era o Gastrux. É, não era uma line-up ruim, né? Porque se você pegar no papel, o Grell sempre teve um desempenho bom lá. Esse NoBody, esse Midlaner, ele é um bom Midlaner. É, a gente foi meio no sonho de, pô, o Grell ganhava tudo lá, né? Carrega, garoto. Acho que vai acontecer de novo, né? Não é possível. Ele que te recomendou lá, inclusive? Cara, eu tinha... Tinha um outro time de lá que tinham falado comigo já. E aí ele veio falar comigo e, tipo, acho que ele escutou, né? Provavelmente. E aí ele veio falar comigo e eu falei, ah, acho que dá pra ir, não sei o quê. Vê aí pra onde você for e avisa. Aí acabou que foi nisso. Aí fui eu, o Ridan e o Gafone junto. E o que que deu, tipo, no fim das contas, assim, do time, mano? Porque eu lembro que, pô, você não jogou lá os playoffs inteiros. O que que deu dentro do time, mano? Era churascado? Cara, então, lá, todo time é obrigado a ter um reserva, certo? E o reserva do nosso time era AD. E ele... Só que, tipo, mano... Ai, bem... A liga lá é muito... É meio bizarra. Então... Conta as histórias, vai. Pode contar, mano. Pode contar. Pode contar. Eu não quero entrar muito a fundo. Mas, assim, se tivesse um substituto pra cada role do nosso time, daquela line-up, na primeira semana, dois já não estavam mais jogando. Entendi. Então, tipo, chegou num ponto onde era isso. Tipo, cada semana, um era o problema e um tinha que ser quicado, entendeu? Só que o único que tinha reserva era eu. Meu amigo. Tu foi de Ranger? Eu fui de Ranger. E foi o combo. Tadinho, mano. Foi o combo. Porque, tipo, o Gafone também, ele tinha... Ele tinha se afastado um pouco da equipe e ele teve um problema pessoal. Ele não tava de técnico. É, aí ele pediu pra ser afastado, tipo, um tempinho. Tipo, ele ficou uma semana fora da equipe. Aí, nessa semana que ele saiu, aí eu tomei o Ranger. Tomou o golpe de estado, velho. E não adiantou nada, né? Porque o time continuou ruim. Não, eu vi. O The Carrier deles, porra, com todo respeito. Mas você joga bem melhor que o The Carrier que te substituiu, entendeu? Por isso que eu falei, mano, deu treta aí dos caras, velho. Exato, é. Entendeu? Tipo, esse time aí tá tretado por dentro, velho. E, enquanto isso, isso daí foi o quê? Primeiro... Foi o segundo... Primeiro split desse ano, né? Foi o primeiro split. E você tava com essa fúria já que não era mais a fúria Kids. Era. Escoreano. Destroy me. Nossa, é Destroy. Constrói? Constrói me. Era Constrói. Ah, mano, sério, você é um guerreiro, mano. Mas... Oi, Will, vamos lá. Vamos falar... Vamos começar, então, sobre o Destroy. Cara, tu abre o Ligipídia do cara. O cara é um deus. O cara é vencedor. O cara... Ele é... Mano, ele assiste o Ilha das Lendas. Ele sabe. Ele era um vencedor, velho. Mano, ele... Ah, ele é vencedor. O Ligipídia do cara só tem dourado, pô. Era um, 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 um... Mano, eu lembro que a gente... A gente tava falando de estatísticas. A gente abriu o Ligipídia. Pô, galera, aqui ele pegou o Gwyn. Ele tá 15 barra zero de Gwyn. Ele nunca perdeu de Gwyn. É, eu lembro. Foi o Soledron Lane. Mano, ele parecia um bote. Ele parecia um bote. Cara, vocês têm certeza que vocês pegaram o mesmo cara? Se era o Destroy? Mano, eu acho que sim. Acho que era ele. Eu acho, né? Velho, aí tipo, esse cara... E a gente na live. Mano, o que esse cara vai fazer no top? Vai ser imoral. Ele vai arrebentar e pum, cara. Mano, eu lembro que eu e o Ranger, a gente... Ele é um... Ele é campeão de liga ruim, mano. Ele é campeão de liga minor. Ele sabe vencer na nossa região. Ele vai amassar todo mundo. Primeiro jogo do seu lado. Segundo jogo do seu lado. Terceiro jogo, farmou o jogo inteiro. Não ajuda o time. Trezentos de farm e faz nada. Vai te ver full tank. Eu acho que ele foi pior que o Flawless, mano. Porque o Flawless tentava. Mas vamos lá, vamos lá. A gente tem a visão de fora. Aí, por favor, dê alguma coisa que acontecia ali dentro. Como é que era pra tu isso, velho? Mano, eu acho que coreano, querendo ou não, é difícil, né? É uma cultura diferente, assim. Normalmente, mano, é muito difícil você se entender com o cara assim, ou saber o que ele tá pensando. Mano, eu lembro que depois que acabou, assim, tipo, tem todo o feedback, né? Geral, assim. Mano, eu lembro que... Sei lá, a gente foi conversar com o Meia e a gente soube depois que acabou que ele e o Destroy, tipo, estavam meio brigados, assim, e eles não conseguiam se entender em jogo. Só que aí, tipo, como é que tu sabe que eles não estão se entendendo em jogo, sendo que você não entende? E, tipo, no dia a dia, parece que tá normal, né? Tipo, parece que os caras tão de boa ali. Parece uma desculpinha isso, né? É, parece que os caras tão de boa ali, mas acaba que não tão, né? E, tipo, tu não consegue, tipo, ajudar o cara. Porque, mano, como é que você fala com o cara, assim? É muito difícil, sabe? Então, acho que foi mais isso aí que rolou. E vamos supor que o problema seria no stage. Porque tem um coreano que fica um pouco com medo e exita ou fica muito... Não, eu quero saber em treino. O cara era bom em treino, pelo menos? Não, não. Acho que... Ah, acho que treino era um pouco melhor, só que ainda era bem paia. Mas eu acho que... Caramba, mano. Mano, acho que em stage eles ficavam bem nervosos, os dois, assim. O Meia e o Destroy, mano, era, tipo... Era nítido, assim, mano. O Meia tinha a hora que ele começava a gritar, assim, do nada. Sozinho. Tô fazendo restrição, né? Vamos! É, tipo isso. Sabe quando o cara fica afobado, assim? Tipo, o cara começa a gritar, assim, tipo, muito afobado? Então, ele ficava daquele jeito. Acho que, mano, os caras estavam bem nervosos também no stage. Mano, lembra aquela line-up da bigodes Luscão, Professor e Rakim? Mano, eu lembro que aquela line-up... Nossa, eu odiava jogar com o professor, mano. Mano, era a briga, era todo mundo gritando, todo mundo ansioso, tá ligado? E o Luscão também gritava pra caralho. Era todo mundo muito ansioso. Não, tanto que o bagulho das pink é do Luscão, né, mano? Tipo, já dá pra ver que o cara não era quieto. No meio do jogo, tá ligado? Tchau, tchau, que tem duas pinkas no mesmo lugar. Isso é clássico até hoje. É, não, isso aí é... É cansa de comer, eu não posso fazer esse áudio. É, não pode, não pode, isso aí é ruim. Mas, mano, cara, isso é foda dos coreãs, porque, tipo, eu acho que até o Croc tá vivendo uma fase parecida, que, véi, o Croc, geralmente, ele tinha as bagrices dele em todos os splits. Em algum momento ele fedava, tá ligado? Mas voltava, né? Mas depois... Exato, ele voltava. Mas é que o Croc devolve, velho. O Croc, ele tem os momentos dele, mas quando ele devolve, ele devolve muito forte. É, ele bate muito forte, pô. Só que agora ele só tá tomando. E, mano, eu tenho absoluta certeza que é algo pessoal, psicológico dele. Só que o IU, ele foi muito cirúrgico. Os coreanos parece que eles vivem ignorando aquele fato, entendeu? Fingindo que ele não existe. Tipo, por exemplo, os dois tinham um problema, que o Mir revelou depois. Só que eles nem falavam sobre isso. Sendo que, mano, eu, se eu tô com um problema com outro cara, e eu vou ter que jogar com esse cara, mano, ou a gente vai resolver isso agora. Ou a gente vai sair na mão, ou a gente vai se resolver. A gente vai sair bem juntos. Não, é, exatamente. E, de qualquer forma, a gente vai se resolver, e depois vai ficar tudo bem. Mas acho que é assim mesmo. Às vezes que tem muita história, tipo, de dupla de coreano que veio pro Brasil e, tipo, não deu certo. E é a mesma coisa. Tipo, ah, na segunda semana, os cara falou que se odiava e que não gostava de jogar junto. E os cara nunca mais se falou no split inteiro. Sim. Tipo, é sempre isso. É sempre isso. Como eles conseguem, mano? Tipo, tu e o Ridan aí pra LLA, aí, mano, vocês se desentendem e pronto, acabou. Não vamos mais um falar com o outro. Não vamos comer junto. Vamos perder. Vamos fazer nada, entendeu? Não, e eu, quando eu fui pra LVP lá, pra Argentina, eu briguei com o Luscão. Teve uma hora que eu falei, mano, tipo, a gente se desentendeu pesado. Ele me xingou e eu xinguei ele. Só que aí, depois, terminou o treino, falei, aí a gente, pô, mano, a gente não pode fazer isso. Isso porque a gente tá em outro país, a gente tem que se unir, porque se a gente briga eu e você, pô, a gente não vai ganhar e a gente precisa ganhar, tá ligado? A gente já tá numa região ruim. Se a gente perde, fodeu. E aí os coreanos vêm pra cá, tretado, e não se resolve. Mano, e tipo, quando você tem alguma coisa ruim, eu imagino que isso... Mano, eu faço isso, eu imagino que todo mundo que tem ali uma sã consciência faz. Mas se der alguma coisa ruim ali, você tem as pessoas queridas próximas de você. Você tem a sua família, você tem a sua namorada, o seu tio, prima, cachorro, enfim. Tipo, a sua vida normal ali. Quando você tá lá fora, mano, você não tem esse suporte emocional, né, velho? Você só tem seu parceiro que tá lá. Até pra tu, como é que foi? Tipo, mano, você foi tirar do time, e aí? Você tá lá no México? Ah, eu tinha o Ridanzinho Gafone ainda, né? Eles ficavam lá no... A gente ficava no mesmo quarto. Aí a hora que ia deitar lá, acabava o treino, tava todo mundo deitado. Aí virava... Quartinho do Bullshit. Virava o quarto do desabafo. Que é fofoca? Que é fofoca? Que é fofoca? Que é o quartinho do Bullshit. Era o quarto do desabafo ali. Caramba. Mas, então, tem que ter esse bagulho de você soltar essa pressão. Se você não tem que... Tipo, por exemplo, eu não acho que o Destroy e o Mir falavam entre si, contavam sobre essas experiências, do que tava incomodando eles, nem nada. Vocês tinham, na época, coach coreano também, né, o SBS? Tinha, tinha. Ele não ajudava nesse quesito? Mano, é que eu não sei como é que tava a relação entre os três, assim. Meu Deus. Só que, mano, parecia que tava meio impossível jogar dentro de jogo, assim. Mano, o screen tava difícil. Em stage os caras ficavam nervosos ainda. Mano, acho que foi meio que uma bola de neve, assim. E acho que a gente não conseguiu arrumar isso há tempo. Tanto que... Um bombom de merda. É, tanto que depois, no meio, assim, a gente até mudou, né, pros nossos academies lá, o chinês, né? Como é que foi essa decisão? Porque eu lembro que eu acho que foi na quarta semana, mano. Teve, acho que, sete ou oito jogos com a line-up do Destroy e do Mir, e vocês falaram, pô, não dá, mano, vamos ter que mudar. De onde partiu isso? Foi de cima? Foi de vocês mesmos ali com o maestro? Ah, todo mundo chegou no consenso, né? Teve a ideia, aí, tipo, a gente falou... De quem é a ideia? Não, joga aí, vamos embora. Foi minha ideia. Não, porque foi uma puta ideia, com todo respeito. Foi uma puta ideia, hein? Também acho. Ah, foi ideia do maestro, assim, e, tipo, assim, ele passou pra gente, ele perguntou pra gente o que a gente achava, aí a gente concordou, né, porque querendo ou não tava impossível de jogar, então, querendo ou não tinha que ter alguma mudança. Não, com certeza, foi muito melhor, cara. Foi muito melhor do que tava. Você deu experiência pro Chino, que agora tá mandando uma maçã no Academy. Cara, é bom. Tipo, você dá uma confiança e ele jogou bem no CBLOL, tá ligado? Mano, acho que no CBLOL, acho que a gente começou a treinar muito bem depois que o Chino e o Steiner subiram, só que eu acho que é aquele negócio, né? Os jogadores novos, aí vão pro stage, querendo ou não, às vezes você sente ali, aí você não joga a mesma coisa, você jogou no treino, aí eu acho que tava ficando esquisito pra gente ficar por causa disso, mas, mano, eu tava achando que eles tavam mandando muito bem esse creme, assim, acho que tava na moral. Ô, Besta, não tinha ninguém nessa fúria da época do Destroy e do Mir, que, tipo, terminava o treino, via que tava uma merda e falava com os coreanos, galera? O que que tá acontecendo? Porque, tipo, da forma como você falou, pareceu que, pô, dava merda, ninguém falava nada e, tipo, vamos pro próximo dia. Mas esse cara sabia falar inglês, velho? Hã? O Mir sabia, né? O Mir era quase fluente, o Destroy não sabia, não, direito. E aí, como é que fala com o cara? É, aí você vai falar, ô Mir, fala com ele aí. Não, não, não. Não dá pra ele, ô Mir, não quero falar com esse cara não, vai te tomar no cu, esse cara é uma bosta. Não, mas eu acho que era tipo isso aí, porque eu lembro que teve um dia que, acho que foi eu e o Tuto, tipo, a gente foi falar com o Mir assim, que, tipo, ah, por que que o Destroy tá assim, aconteceu alguma coisa? Aí, tipo, ele só falou, ah, não sei. O Mir só falou isso, não sei e, tipo, ficou por isso. os caras estavam meio que brigados tava meio brigados não tem o que fazer, não tem como falar com o cara o cara tá numa bolha, aí é isso melhor decisão do maestro então e daí na reformulação da line up que vocês tiveram que foi no segundo split agora, vocês buscaram Jojo o Jojo, o Is que puta contradição, o moleque é bom e é bom que ele saiu do exército já consegue ficar um tempo jogando e o top da fúria o ZZK cara, o ZZK assim, ele como é que eu posso descrever ele assim ele é muito 880 tá ligado? tipo, você sente um pouco dessa vibe também de incompreensão ou você acha que o ZZK é mais suave porque ele já teve uma experiência com a NTZ também né? mano, de trabalhar assim os dois são muito tranquilos o ZZK é muito fácil trabalhar com eles acho que o ZZK é mais uma questão de eu acho que ele é muito bom mecanicamente só que às vezes meio que ele desliga assim e toma uma coisa boba, sabe? acho que dá pra ver isso nos jogos assim mano, mas eu acho que em treino assim acho que a gente tá mandando bem eu acho que a gente treina bem a gente ganha da maioria dos times é difícil a gente ter um treino meio que ruim eu acho que o que tá faltando no nosso time mesmo é a gente meio que transparecer o treino pro stage assim acho que a gente tá jogando um pouco diferente no stage acho que isso tá afetando um pouco principalmente o ZZK, mano eu acho que no stage ele parece estar um pouco nervoso eu não sei se você percebe ele na câmera mano, acontece alguma coisinha ele sempre dá uma bufadinha assim que o cabelinho dele tá aqui aí faz assim e o cabelo dele voa, tá ligado? tipo, parece que ele tá mano, eufórico, tá ligado? tipo, nervoso o Wiz ele era assim, tá ligado? só que eu acho que ele conseguiu cara, é mesmo voltar, voltar, tipo, pro eixo mas agora parece que o ZZK tipo, ele teve uma boa performance na INTZ e parece que na FURIA ele tá muito sob pressão tá ligado? tipo, tá sentindo isso também? é, eu acho que acho que todo mundo, né? tipo, acho que todos os times querendo ou não vão sentir um pouco de pressão no stage querendo ou não agora a gente tá na reta final, né? acho que é normal acho que os coreanas eles estão sentindo um pouco mais eu acho que a gente tá tentando lidar com isso mas querendo ou não é aquilo, né? tipo, eu tava fora de MD5 fazer muito tempo o Tudus é campeão só que ele tá fora de MD5 faz muito tempo os coreanas também tipo, eles só tão voltando agora a jogar MD5 o único que tem meio que a experiência concreta assim, que tá jogando várias vezes é o Juju, né? então, acho que é normal o nosso time sentir um pouco mais no stage, sabe? você sente que o Juju ele é o líder do time hoje em dia? tem um shot caller mais, assim mais presente? é o Wiz? como é que você vê a FURIA? mano, eu acho que não é mais o Juju acho que ele é meio que o típico cara que ajuda o líder, sabe? eu acho que o Juju não tem o perfil de liderança ele não é o cara que fala ah, não vai fazer isso aqui o Juju tem preguiça ele é o cara que, tipo ele sabe o que tem que fazer mas ele não vai falar porque ele tá com preguiça antes de falar quando eu joguei com ele ele mandava bastante o PBO PBO, toma cuidado não vai muito pra frente não meu filho que aí vai dar merda não, ele é bem assim mesmo ele é meio que o cara que vai ajudar o líder eu acho que quem tá com o papel mais de líder assim, acho que é o Tudus acho que ele tá muito confiante nessa reta final acho que ele tá pegando esse papel mais com ele e o Wiz, assim aham cara, pior que o Tudus tá prime, hein, velho tá prime tá jogando muito o Tudus, velho e o... e nesse fluxo você chegou aqui no Brasil deu toda essa parada na LLA aí, tipo você falou mano, tô no mercado aqui começou a falar contigo foi só o fluxo que chegou pra ti? concreto só o fluxo tá, e ele já tava com essa lineup do XINI? é, ainda não ainda era uma dúvida tipo, se ia ser o XINI ou se ia ficar com o XINI mesmo tá ainda tinha essa dúvida mas no geral acho que a lineup e o restante assim, os outros players não tinha muita muita dúvida não acho que já tava bem definido que seriam os três e tinha dúvida sobre o jungle e como é que você enxerga tipo, esse início de campeonato estelar que vocês tiveram mano, papo de 6-0 assim e depois mano derrota top 1 isolado ganharam de pin ganharam de de lauda quando o churrasco vem ele não para churrasco é muito bom mas o que que deu Trigão? sua opinião vamos lá tá minha opinião eu acho que depois dos não só depois do 6-0 acho que na semana que a gente já tava 4-0 antes de ir pra pra do 6-0 a gente já começou a ter uns treinos meio esquisitos assim tipo umas discussão também meio estranha e eu acho que a gente saiu do trilho mano a gente saiu do trilho e não conseguiu voltar foi isso pra ser bem sincero tipo, a gente começou a prestar atenção acho que todo mundo aqui já deve ter passado por isso tipo, o time tá bem a gente chamava isso de vórtex é vocês não, é porque é o vórtex você entra no vórtex você não consegue sair você nada pra fora mas ele tá te puxando pra dentro é tipo, por exemplo pô, você sabe a gente tava bem eu sentia que a gente não era o melhor time do planeta pô, a gente fazia pra mim a gente tava fazendo o básico mas o básico bem feito tipo, pô, a gente quer quer pegar um Drake beleza, vamos puxar o Mid vamos botar o Hard o cara da Side não aparece os dois ao mesmo tempo vem um pro Mid a gente pega a visão com você puxa mais uma do Mid faz o objetivo estudadinho, a cartilha padrão sim, o básico bem feito e a gente tava fazendo isso e aí chegou um ponto que eu sinto que a gente começou a parar de prestar atenção no que a gente fazia de bem de bom assim e começou só a prestar atenção no que a gente fazia de ruim tentou começar a consertar os erros e acabou esquecendo de manter os acertos ali um dia é, aí eu sinto que na semana que a gente tomou o 0-2 mano, nossos treinos foram muito ruins muito ruins porque a gente tava tentando tipo, mudar meio que mudar assim o nosso jeito de jogar e tipo, pra tentar seguir mais os caras e dar mais match neles quando a gente tava mais forte e aí, mano a gente começou assim bananar inteiro dentro do jogo e aí ficou muito esquisito aí a gente tomou 0-2 aí na outra semana a gente, não vamos voltar a fazer o que a gente fazia aí a gente voltou a gente já não tava fazendo mais direito tipo, do jeito que a gente fazia antes aí a gente começou a falar ué, o que a gente fazia não dá certo o que a gente tentou fazer não deu certo fodeu fodeu fomos pra mais uma semana mais 0-2 aí mexeu com a confiança snowball ah, churrascou é, snowball eu sinto muito que foi um snowball tipo, a gente saiu do trilho e não conseguiu mais voltar não conseguiu mais voltar pô, mas maneiro, velho maneiro é bom que agora a gente já consegue entender como é que os dois estão aqui, velho então a gente já pode entrar aí dar uma olhada nessa série aí de fluxo e fúria legal porque, cara eu vou falar bem a real pra vocês, mano dado o momento das duas equipes eu fiquei bastante surpreso que vocês conseguiram ganhar dois jogos da fúria, mano achei que eles estavam mais embalados inclusive bota o segundo jogo o segundo jogo é que vocês viram absurdamente, não é? é bota o segundo jogo aqui, produção o Pentakill? não não, o Pentakill é no quarto é no quarto já tá no segundo? beleza porque a gente teve aquela jogada no Barron, mano que foi decisiva e aqui o jogo da fúria, né tava bem controladinho aí, o que você sente que deu de errado, mano? mano, eu acho que quando abriu o mid-game ele acho que foi 20 minutos e tinha o Barron assim, mano eu lembro que a gente matou o Scambia só que, tipo a gente meio que desligou, assim acho que a gente parou de falar aí foi a play que eles viraram, né que eles pegaram o Sheen roubou o Barron eu acho, alguma coisa assim mano, a gente só desligou a gente parou de comunicar direito aí aquele jogo ali meio que ficou, né? vocês tentaram virar no Sheen e aí ele saiu com a última flash é, eu acho que foi mais miss play, assim e faltou comunicação e tipo, olha nas comps tipo, mano eu tô de Zeri e os caras tá de Vai Rumble se a gente não tivesse na frente e os caras pegassem vantagem ia tomar a ult e ia morrer é tipo isso jogo difícil ficou muito difícil era o único do time que dá bastante dano na teamfight aí era uma threat fácil tem dois piques que eu tô dando muito valor contra a Zeri que óbvio é a Vai, né? que já é quase mas mano Alistar não deixa a Zeri jogar direito acho que Nautilus Alistar não vai dar ninguém mas Nautilus tu desvia do que, pô? só tem a pressão da ult é, o chat é a ult é, por causa da ult mas, né? tipo, se a Zeri andar muito pra frente assim, ela tomar a ult e não tiver flash por exemplo é chato pra ela mas o combo do Alistar tu tem que flashar porque se tu tomasse na série contra a gente tipo, acho que vocês baniram o Nautilus todos os jogos, não? ah, quando eu dropava acho que eles baniam quando eu dropava tu se sente muito confortável de Zeri, né? porque você jogou bastante na sua look kill lá quando fizeram o bootcamp, né? ah, sim, eu acho que é um boneco que eu gosto bastante de jogar acho que eu sei jogar bem as matchups eu acho que com certeza não é o boneco mais forte do mundo hoje em dia que, ah pega o boneco você ganha, né? tipo, acho que o boneco não é isso mais só que acho que é de boa de jogar, eu gosto qual é o melhor AD Carry do patch? mano, acho que a DC pra ser sincera tá uma lane meio estranha, assim eu acho que tem Z é, eu acho que é mais os bonecos utility, assim a DC não tá muito carryzão, sabe? tá AX, Z meu medo de Ashe só é a falta de mobilidade tá ligado? tipo, comp, assim que por exemplo, Rumble que atrapalha quem tem mobilidade a Ashe é um pouco prejudicada tem umas comps chatas nossa ideia contra eles era jogar com comp de noob pra ser sincero era literalmente isso essa foi a nossa conversa a gente falou mano, vamos jogar com comp de noob cada um precisa apertar um botão e, mano, vai pra frente porque a gente tipo acho que por a gente ter perdido muito a gente perdeu muita confiança muita confiança no stage então chegava no stage a gente ficava com medo tipo, a gente giveava umas fights que claramente era nossa tipo, a gente ia assistir depois e a gente, mano olha o momento agora que a gente não tá engajando sabe que é só inclusive produção, pode pausar pode pausar pausa esse momento aí quando vai aparecer perfeito cara olha o jogo agora, mano já tem 3k e 600 de vantagem a FURIA tá com 3 dragões tá no ponto de alma muito bem no jogo a comp deles aqui por mais que tenha essa relação aí da Vi, do Rumble, etc mano, tá sólido tá uma boa composição e nessa execução do Baron velho cara é literalmente o Sheen tá aqui o Is dá Q pra dentro Ward hop pra fora que ele tinha botado essa Ward aqui chutou a vai pra cá Q pra de volta Smite acabou o Baron vocês concordam comigo? tipo, não tem como fazer nada além disso, certo? se fizer isso não dá pra fazer tranquilo não tem o que o Sheen fazer mesmo ele tá tomando W do Maokai aí exato dá play olha o que acontece o Is vai pra fora o Jojo também o Sheen entra pra dentro sai vivo o o ZZK ZZK morre volta e volta o Baron mano, isso é cinema isso é cinema é o crack mas é uma execução tão besta o que aconteceu? não, não é o que eu falei eu acho que tipo na hora do Baron assim porque eu acho que faltou a gente mano, falar a gente vai fazer isso a gente vai terminar o Baron ou sei lá vamos matar vai dá pra fazer várias coisas no Baron vai terminar quem para vai mano, só que eu acho que tipo a gente tava tão nervoso assim na hora do Baron assim tipo, não tava tendo uma cal muito clara aí acabou que meio que cada um fez o que achou que era certo não tinha uma cal setada aí deu isso aí né deu essa farofa aí perde no Baron e aí vocês perdem esse jogo depois ficou difícil é porque você é o único dano real DPS do time tá ligado cara, o Caçante esse jogo ele, mano morria que nem bosta sim a gente comentou a gente mora que nem cocô teve uma fight que tipo o Shane ele não deu o que acho no Caçante aí depois que acabou a fight falei pra ele falei, mano a próxima vez que o Caçante der a cara Júper Deus dá um que nele ele morre em dois segundos ele morre que nem bosta sério ele não tanca ninguém aqui nesse time com a gente em EZ EZ cai e se vai velho ele não pode não tanca aí morreu ele morre em dois segundos e ele nem tá voltado tá ligado imagina o TAD ele morre mais rápido ainda pior que o Caçante a gente tem esse a gente chama de sweet spot do Caçante o Dudão começou com essa porra o Caçante ele não pode estar nem muito na frente e nem muito atrás ele tem que estar no ponto porque se ele tá na frente ele acha que ele é Deus ele se mata se ele tá atrás ele morre que nem bosta então ele tem que estar no ponto pra não fazer merda entendeu 1-2 1-2-2 não tipo um casinho atrás no máximo ali entendeu entre tipo neutro e um casinho atrás se tiver um K na frente acabou aí o jogo acabou que ele vai trolar aí ele aperta R no meio de cinco cabeças ele vai trolar e daí a mentalidade pro resto da série como é que foi pra vocês dois assim porque tipo pô vocês já saíram do playoff não tem mais nem o que fazer tá ligado então conta aí pra gente cara cara que nem eu falei a gente queria jogar com comp de noob tipo bem instintivo assim sabe que não fizesse com que a gente jogasse com medo então tipo a gente tem Kai'Sa Rumble Vi e Hell se a gente clicar pra trás acabou o jogo tipo é instintivo Kai'Sa quer apertar o R na cabeça da série todo mundo vai pular na série então a gente queria fazer umas compras meio assim pra gente jogar com menos medo tipo tentar ser um pouco mais decisivo nas horas que precisava hora de objetivo e eu acho que tava dando bom mas não sei eu sinto que o draft do último jogo não ficou muito o que a gente queria se propor sabe tipo acho que a hora que a gente tem Mal Kai Kork e Gragas assim já a gente já não é muito proativo tá ligado é pode colocar inclusive no último jogo aí porque o quarto game que eu queria falar rapidinho será que tem como botar tem tem com certeza tem cara no quarto game quando ele dá o penta mano eu tava com um sentimento que ia dar fluxo mano porque tipo tu cresce muito na série tu cresce muito dando penta eu também eu achei que a gente ia ganhar tipo eu acho que você vem pro quinto jogo muito hypado e já o pessoal da fúria falando mano guys vamos fazer o nosso que a gente ganha tá ligado só que tipo o cara que tá hypado normalmente ele vai dar um step up e aí eu vou perguntar pra você depois daquele penta ali você achou que deu uma azedada? monstra mano eu achei que tinha o último jogo ainda então querendo ou não tu tem que chegar pronto pra jogar o último jogo tu não pode pensar muito ele deu penta com certeza mano eu falei nossa o cara deu penta querendo ou não dar uma afetada ali né tipo acho que qualquer jogador eu queria dar um penta eu queria dar um penta tô amassando esse cara todos os jogos tomando um pôr qualquer day carry vai ficar puto qualquer day carry vai ficar puto ele só deu last hit tá ligado matou front line deu penta aqui eu dei mais dano eu dei mais dano caitei a jogo inteira não mas ali a gente sabia tipo tanto que quando eu voltei pra sala assim eu até falei com o Tutos assim a gente começou a falar sobre como tava sendo a série né o que a gente achava que tava sendo problemático aí eu e ele falo ah seja o Anny Rumble não dá pra jogar contra o Rumble o cara tá lutando o nosso pé tá muito difícil de fightar o cara tá forte tanto que a gente até baniu né o Rumble depois eu acho que foi mais a gente manter a cabeça fria assim porque quando não tem mais um jogo dá pra ganhar ainda né então acho que a gente tava bem tranquilo não assim é o que a gente falou vocês viram super favoritos pra série mas vocês tinham acabado de perder pra Laude porque vocês meio que trollaram era pra ter sido um 3-1 é meio que o filme né passando a cabeça nossa não vai tomar então é exatamente isso e tipo o cara dá um penta ainda imagina a cabeça do A.B. Carey como é que tá a cabeça do palhaço perdi um jogo ganho com a Laude dois jogos ganham e eu chego aqui tá ligado e o cara faz um penta com o Root fazendo milagre ainda naquela série o Root fez milagre mano ele jogou muito bem mano e o foda é que o IU ele não tava jogando mal não 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 é só que tipo o Root ele é bizarro não ele é bizarro não é sobre tipo AD versus AD é sobre mano como que o Root fez pra carregar aqui esse cara por mais que a Laude trolle isso daí é uma parada porque tipo a galera cai muito em cima da Laude que eles trolam roubam esse troll e tal mas mano chega no mid late game eles tem umas sacadas tensas tá ligado tipo tem um robô de Renek esperando numa bush dando W no Toots e dando combi da Thalia e o cara tá tipo ele pode tá 2 barra 7 mas mano aquela jogada ali é clutch entendeu o jogo já tá perdido o robô ele eu tenho que fazer alguma coisa é o Robs ele tem que fazer alguma coisa essa é a definição do Robs porque se ele for pra base ele vai perder o jogo é a definição do Robs ele pode estar 0x7 ele vai fazer alguma coisa que ainda ele vai conseguir virar o jogo de algum jeito tendo 0x7 e bota o quinto jogo aí que eu quero inclusive falar do draft não vamos ver tem um pentinha aí do trigal ah vamos ver porque só tem o pentinha dá uma hypadinha dele só o pentinha dá o pentinha você quer ver o pentinha? vamos ver o pentinha dele ele quer ver o pentinha da depressão bota o pentinha bota o pentinha bota o pentinha bota o pentinha pra ele produção por favor velho o canalha tava correndo não queria dar o penta aí tu foi baia tu foi canalha olha o pior que essa hora eu não tava nem falando sobre o penta eu tava literalmente falando será que eu consigo matar os caras na comunicação é a pista é a pista mecânica eu comecei a bater nos caras tava tentando segurar é porque mano você tava limpando geral e ele tava limpando geral também só que um do teu time dá zonhas o outro cai na GA o outro dá zonhas e daí mano fica tipo 3 com 10% de vida foi o zonhas meu zonhas do fui a GA do do Kiari foi os 3 a hora que ele tava voltado mano eu jurava que era a penta ele é a penta do aí é a penta do trigo tá ligado tem a jogada aí pra gente é que quando bota o Nicolau pra trabalhar galera a gente tem um probleminha e tal mas já já vai botar na tela o Nicolau tava comendo pão de queijo não gosta de trabalhar mano pior que esse pão de queijo aqui vocês veem a galera rebolando o queixo o queixo nele porque mano é recheado vê se consegue mostrar na minha câmera aqui não dá uma mordida dá uma mordida dá uma mordida e mostra o interior dá pra ver o recheio mano tem requeijão dentro é assim que a gente consegue a rapaziada pra vir pra cá porque não somente a gente tem isso a gente tem uma máquina que faz caputino caputino especial moca tem mm de graça agora tem chocolate salgadinho house trident tem tipo tudo ali mano inclusive você tomou um cafezinho tomei um cafezinho bom demais bota o pentinho aí pra gente essa jogada foi legal não foi pegado com essa fight foi pegado toquezinho tacaram o noque na minha cabeça o escambão trolou o escambão tacou o noque de presente o fu chegou bem também o fu e o scambio jogaram bem essa fight acho que o próximo combo deles vai pegar três pessoas olha a besta olha a besta viado tá batendo tá batendo caralho tá free hit alistar foi agora dropou GA dropou zonias e consegue flechar ainda vai pegar aquela killzinha sobrando ali no W e nem se você já matou três quatro e sobrou só o Ayub agora sem ult meu boneco agora o canalha tá correndo não adianta correr não mano tô batendo nos caras ali ele nem tá correndo mas ele tá tentando devolver dano pra salvar o jogo um canalha ali um canalha ia sair correndo esperar na base pra não entregar penta se a gente se a gente não tivesse alma da nuvem acho que a gente não pegava ele não tava muito longe já ia dar tempo dele rilar na fonte e voltar pra jogar de novo se ele quisesse o fode que o Ayub falou a real mano zero e quando você kaita a ult dela mano é muito difícil quando tu vai pra fight de zero assim tu tem que meio que pegar o time que mano a fight vai acabar ali porque se tu tá se tu tá e acabar a ult vai ficar meio fazendo nada com ghost antes era fácil não com ghost era muito fácil agora tá mais difícil agora você tem que realmente saber jogar com boneco e daí tipo vocês falaram mano pô vamos pro último jogo conversei ali com o Toots cara não dá pra jogar contra o Rumble não dá pra jogar contra a Vai como é que foi a mentalidade aqui do draft em si? a gente queria meio que pegar uns bonecos que sinergizam e são meio que fáceis de jogar né eu acho que acho que todo mundo da série tava sentindo série do Nubinho tinha que jogar tinha que jogar pra fight né porque eu acho que tem muito isso na Md5 né as vezes mano nossa tá pegado o jogo tá nas fight pega o mais forte né tanto que a gente pegou Sejuani sabe no jogo pegou Aziz Zarracan a gente queria ir pra fight mesmo e aí Trigão uma pergunta honesta mano a gente vê que provavelmente ali tá cada um no seu comfort pick menos o nosso top laner Kiari por que que ele não pegou uma Gwenzinha que ele adora por que que ele não pegou uma cara ele ficou segurando a Gwen não ele queria o Gragas ele tava pedindo o Gragas eu que fiquei mostrando a Gwen pra ver se despertava alguma coisa nele mano eu tava tentando ajudar cara Game 5 é muito sobre feeling mano não é tipo mano eu vi o Jax eu acho que Gragas vai ser bom pra essa foda-se eu fiquei pensando Gwen não dá uma tesourada nesse Jax não aí eu fiquei mostrando a Gwen assim aí se eu não me engano eles baniram o Kennen aí ele tava ele tava entre Gragas e mais algum outro pick mas eu acho que foi mais conforto dele também tipo nessa match de escolher o Gragas mas é que ele não é ele não é tipo Gragas player ele já jogou bem de Gragas ele tem bastante jogos de Gragas na carreira só que nem comparar a Gwen dele e falando do matchup ele é muito bom de Gwen Jax em teoria Jax em teoria surgiu como um counter pra Gwen só que hoje em dia com as mudanças nos campeões uns nerfs no Jax uns buffs na Gwen hoje em dia é pau a pau um jogador bom de Gwen contra o ZZK que não vinha jogando tão bem de Jax na série eu acredito que o Kiara ia dar gap não e eu digo mais se ele pegasse Camille que é uma matchup ruim que ele é bom mano é muito sobre ele é que contra a Sejuani eu acho que não vale a pena também tipo Camille e Jax eu acho que já é esse que o match aí ainda bota a Sejuani do lado vira full pro Jax pô mas sei lá mano eu acho que ele tinha que ser ele tá ligado nesse quinto game que eu acho que era a única chance de vocês conseguirem é tem uns caras que puxam a matchup né eu lembro de ver o Bean jogando assim quando tá no meio que no game final assim o cara puxa mano é match Jax contra Camille Jax contra alguma coisa e ele puxa ele ganha não os caras pegam tipo é que hoje em dia é um pouco even até melhor pro Jax mas eles pegavam tipo Renekton mano tá ligado pegava Renekton e era pra amassar o Jax era pra tomar o amasso e o cara mano me dá Jax que eu vou dar o disqueio nesse Renekton e vou ganhar o jogo pra nós no late game mas mano isso daí é um aprendizado também velho eu imagino que o Kiari quando ele chegar nesse momento a próxima vez no quinto jogo ele vai fazer diferente porque eu lembro por exemplo nas antigas as antigas não 2019 o Robô ele teve algum momento contra o NTZ foi uma final que o Flamengo perdeu que o último pick dele foi Sion e daí abriu pra uma KO do Thai sendo que mano por que você pegou Sion velho tipo você deu um pick grátis pro cara na top lane sacou e daí tipo eu lembro que o BRTT até perguntou pro Robô e aí por que você pegou esse Sion aí falou ah não sei mano porque você fica inseguro entendeu o Kiara ali provavelmente ele queria puxar a Gwen só que ele tava com a mentalidade de mano se eu jogar mal de Gwen aqui meu time pode perder entendeu de verdade ele gosta bastante do Gragas também e tipo eu não acho ele ruim um Gragas ruim não ele não é ruim ele é bom ele tem bons jogos não é a mesma coisa que a Gwen dele sim sim tudo bem sobre o impacto com certeza acho que ele teria mais impacto no jogo se ele tivesse de Gwen com certeza mas eu não acho que é um boneco ruim dele e que ele não tava confortável tanto que tipo era ele que tava pedindo sabe eu acho que que tipo tá na pool dele é um dos bonecos que ele tá confortável em jogar é não isso é só uma observação porque acho que o jogo foi full passeio né tipo vocês não conseguiram jogar eu acho que a única coisa que teve foi a ação do bot lá no nível 1, 2 e depois é é igual você falou da Kaisa tipo a Kaisa ela é um campeão que só vai atrás de backline tipo talvez não era o melhor pique na série e a Kaisa mas tu sentiu você falou assim mano vamos fazer o basiquinho vamos pra cima e deu certo mas posso falar guerreiros eu sou trigão papo reto vocês foram guerreiros foi bom mano o Jabutino largou o Galha não queria largar o Galha vocês cresceram na série mano cresceram na série vocês estavam churrascados vocês viam de uma fase de grupo ali que foi difícil conseguiram a classificação na ossada mesmo e mano esses dois jogos aí tipo me surpreenderam bastante eu não sabia que vocês tinham ensuindo vocês a gente tava tentando de tudo cara tipo a gente falou beleza vamos jogar de um jeito mais simples que eu acho que vai funcionar pra gente e um dia antes a gente jogou na foi sexta né nossa série foi sexta na quinta-feira tipo a gente começou a baixar os jogos da Fúria tipo depois do treino a gente começou a baixar eu lembro acho que eu fui embora do Office era tipo uma uma e meia da manhã tipo ficou eu o Shin e o Scumber o Fu e o Luiz assistindo tipo a gente assistiu todos os jogos deles todos os early games assim pra gente tá vamos ver o que que esses caras fazem tipo onde eles compararam o que a gente pode fazer diferente pra ganhar deles vamos ver todos os pathings do Luiz vamos ver o que o Luiz faz se o Luiz ganka muito se o Luiz não ganka tipo o que que eles fazem com a pressão deles como é que eles ficam desconfortáveis jogando eu acho que a gente entrou com um plano de jogo muito bom contra a Fúria mas acabou que que deu ruim fizeram de tudo que até derrubaram a luz lá do estúdio caralho isso aí foi Pix pedimos pro amoroso puxa esse cabo ali atrás isso aí foi Pix compra meia horinha pra gente conversar aqui e teve redraft? vocês puderam conversar nessa hora? não a gente acho que a gente conversou uns 5 minutos sobre o draft aí a hora que caiu a luz de vez a Riot cortou a comunicação e depois acho que a gente teve mais uns 10 minutinhos depois voltou depois voltou podia falar normal mas voltou no mesmo draft não teve redraft é no mesmo draft mas rapaziada agora teve uma série esse fim de semana que ela é muito importante tu já jogou Trigão que é Pin e Loud e eu tenho certeza que tava todo mundo bonitinho assistindo esse jogo não tava? tiraram meu título cara tiraram meu título é tiraram alguns títulos a única linea pra ganhar MD5 da Loud mano tiraram alguns títulos porque foram o que? 4 finais né? 4 finais e teve só uma vez que foi com o Trigão que eles ganharam antes dessa né? inclusive eu fiz uma entrevista com o Tinoz que o Tinoz falou vai ser 3x0 ele só não falou que vai ser 3x0 Loud entendi e foi 3x0 mano mas cara que gameplay bonita da Pen Gomes velho acho que a Pen e a Cade são os dois times que melhor estão jogando atualmente e a gente vem falando isso tem um tempo tá? sim chamaram a gente de louco de feio de carrapato mas a gente vem falando em questão de gameplay a Pen e Cade o problema é que a Loud tem sempre aquele IC IC tem mas eu sinto que não sei se você sente isso também mas tá faltando tá faltando uma uma piscininha na Loud não? a Crocante tá faltando uma pool velho é eu acho que o meta tá um pouco meio difícil assim pra Jungle mano porque dá pra fazer muita coisa tipo Jungle AP Sejuani Maokai eu acho que a Loud tipo assim não se encontrou tanto tanto que eles pegaram a Pop né mano? quem pega Pop? First Contation Pop é quem pega Pop eles não tão jogando com Jungle AP eles não os cara tá banindo o Jax e Renekton no 1-2 tipo ou o Robop pega Olaf em cima que é o terceiro pick dele que não tá tão bom que não tá bom no meta ou eles acabam tipo com uns picks estranhos embaixo tipo ele jogou nas últimas duas semanas que ele teve Ione e Sion porque tá todo time banindo o Jax Renekton e ele tá ficando sem pool porque ele tá pegando embaixo e aí eles não tem não tem Jungle não tão tendo pool do Top que tá sendo banido o MidiAD o team não joga de MidiAD tá ficando esquisito o draft deles cara e eu acho que o Croc ele só tá jogando ok de Sejuani tá ligado? e tipo eles não darem FP Sejuani aqui já mostra muito é eu achei bem esquisito esse primeiro jogo tanto que eu olhei eu não vi o draft eu abri no meio do jogo foi FPMF eu abri no meio do jogo eu falei mano como é que o outro time tem Rumble Sejuani EZ e Cork no mesmo time como? o que que aconteceu nesse time? aí eu voltei eu voltei no YouTube eu olhei eu falei cara não acredito os caras deu o first pick MF não isso aqui não existe e voltaram de pop sim não existe o pior é que a gente foi muito triste isso né quando já começa a série mano aí todo mundo no Ilha falou assim velho esse draft da Laud tá uma merda eles não sabem jogar com isso não é a cara da Laud mas sabe o que é foda que tem um momento nesse jogo que tipo a Pen ela fica 3k na frente de todo momento só que chega um ponto no mid game que eles encostam no ouro velho mesmo o Cork e o EZ tendo Muramana tipo o Gold ele tá se eu não me engano 42k e 600 pra Pen e a Laud tá com 42k mesmo depois de tomar pica o jogo inteiro eles são um time muito bom tipo isso não dá não dá pra tirar da Laud tá ligado tipo quando chega mid game não importa a desgraça que eles fizeram antes eles ainda são um time muito bom tipo tem que tomar cuidado com os caras tá ligado eles são bem cascudos quando vai chegando no mid game ele é 8 game é difícil finalizar jogo eles tem muito eu acho que eles jogam muito bem a side tipo eles tem a malícia né que nem vocês falaram antes tipo as vezes o robô pô tá 0-7 ele se enfia numa bunch renecton dá um pick off no cara e ganha um bar não tá ligado ganha muito tempo pro jogo e você aí o que enfrentou a Laud e vai enfrentar de novo porque o Tuchis ele tava que nem um abutre mano ele tava assim ele tava tipo no meio no fim do jogo assim ele já tava tweetando vem Laudizinha vem Laudizinha e ele tem tá essa gameplay como é que vocês encararam essa série que vocês tiveram qual que você acha que é assim o ponto fraco da Laud e tipo o que vocês mais tiveram dificuldade com a equipe é aquele negócio da Laud acho que é igual eu falei eles são bem cascudos assim mid game late game então é muito difícil finalizar os games contra eles mano às vezes você tá ali muito na frente mano parece que os caras não saem mano não tem como você chegar na base dos caras é muito difícil é o mapa? mano eu acho que é uma junção de tudo assim mapa side às vezes é uma malícia mas tu tá numa bust ali o cara vai lá já toma um chunk sabe eu acho que essa parte da malícia assim eu acho que eles tem bastante os caras são um rato velho é a experiência brucinho porque mano os caras já são velhos né tipo o root ali é novão e tal tem os dedos bons mas mano redbert team robô e agora o croc é tudo velho mano cara eu acho que se esse time conseguir resolver esse problema aí do croc de pool de confiança eles vêm pra cabeça mano mas é pessoal eu acho que ele tá tiltado com a parada do exército mano tem que ser eu nunca vi o croc jogar tão mal tipo ele já jogou mal algumas vezes tipo muitas vezes mas mas ele volta ele volta eu acho que eles estão muito sem sem direcionamento nesse meta porque a loud você pegar todas as loud que tiveram era muito padrãozinho certo que eles faziam era o robô jogando com milizão bruto o croc pegando um jungle habilitador tipo o sejuani pop ele jogava muito pop em todos os splits pop mal cai sejuani essas coisas jarvan as vezes o team jogando com o control mage pra ficar puxando as vezes do mid que nem um louco o jogo inteiro e a bot lane normalmente que era a lane que tipo escalava deles né jogava contra geralmente a bot lane jogava até contra o jungle né jogava 2v3 e conseguia sair o croc não pisava o croc abava top sim então agora tipo estão banindo os bonecos do robô tá banindo o jungle do croc tipo eles já estão meio desconfortáveis no jeito que eles jogam não tem mais tanto control mage assim aparecendo o team já tá desconfortável o robô tá jogando bastante side tá ligado ele parou de pegar os tanquesão pro croc fazer essa função será cara eu consigo ver esse problema no draft será que é o team que não tá puxando ban mano porque ninguém tá banindo nada do team parece porque não precisa já que ele não é eles banem o corc né ou eles dão fp corc ou eles banem é mas é o único tipo esses moders aí mano com todo respeito é que eu acho que mid tá meio irrelevante não pra tipo você ficar gastando ban no mid mano eu acho eu acho que tem muito pique você viu o laud contra o toots sim é 1, 2, 3, 4 ban e tá acabando ali a Leblanc é que tem muito pique não é eu acho que o negócio do mid é isso agora tem muito pique mano as vezes mano sei lá precisa de mid AD aí tu pega Z mid tu pega qualquer boneco no mid é muito muito pique tipo as vezes nem vale a pena tu focar ban no mid eu acho que não vale a pena você gastar ban no mid laner eu acho que ou você foca tipo nesse meta os bonecos que menos tem pull assim é jungle se o cara não não tá confortável com os APs você targeta o jungle ou você dá tipo target ban em AD carry ou top laner tipo ah o Brance você vai você banha 0 do Brance e uma coisa que a Pen fez muito diferente da Laud esse split que é que eu tenho que parabenizar a coaching staff da Pen porque eles insistiram nisso no começo não dava certo foi diversificar a pull do Carioca mano porque o Carioca no split passado lembra que a gente zoava ele que ele só tinha que na verdade o time só ganhava com Maokai e Rel era Maokai e Rel esses dois campeões ele pegava e ganhava você não pegava e perdia mano nesse split a gente viu o Carioca jogando de Maokai jogando de Zaira de Brand de Xin Zhao de Lissin de Lilia mano ele tá realmente com a pull muito vasta então não tem como eles banirem a pull do Carioca enquanto que a do Croc tá muito fácil eu acho que esse é um ponto também que ajuda tipo Cade e Pen porque pô você vai jogar contra os dois times eu não tenho de cabeça tipo pô três três bans assim que vai facilitar o draft eu acho que você tem que dar três bans que você acha o mais problemático do mundo na mão desses caras meio target assim sabe porque não tem como você tirar a pull desses dois times joga de Jango AP joga de Jango AD joga de Tanque mídia D mídia AP então não tem muito o que fazer os caras da Kade tem que banir a Shibana pra eles mesmos não pegar que Shibania sem vergonha inclusive esse daqui é o segundo jogo esse jogo foi disputado pra caralho não foi? esse jogo o robô tomou a Gwen pegou o Double Kill no top lá com o Redbert Gankan no jogo deu uma azedada federal não foi tão disputado parecia que ia ser mas depois virou um Stone é Titã tá 9-2 já 20 minutos de jogo não a Gwen do Weiser só chegou picotando todo mundo depois e essa Aurora aí porque assim a gente tem um fenômeno no qual a Aurora fora do Brasil em Liga Major ela tem 70% de taxa de vitória na série da LCK que a gente viu ontem ou anteontem não lembro quem pegava a Aurora vencia e aqui no Brasil quem pega a Aurora perde tanto que ela já tá 0-6 ou 0-7 no campeonato 0-7 eu acho mas eu acho eu acho o boneco forte o que que acontece aí? mano eu acho que o boneco é forte só que eu acho que talvez a gente só pica o boneco na situação errada sabe porque eu acho que é um boneco que não tem como você ficar blindando ele toda hora tipo as vezes a comp é ruim as vezes a comp do inimigo é boa contra então eu acho que na LCK assim nas outras regiões os caras eles entenderam bem e tipo eles pegam o boneco se você for ver tanto que eles pegam lá embaixo ou se eles pegam em cima eles montam a comp bem redonda pra jogar de Aurora aí o boneco fica muito forte a comp do Bronzinho? é o boneco tipo ele meio que precisa de muito dano né é porque parece que é meio que um anico 2.0 ela não é dano o Fu falou bastante isso ele falou que ele sentiu que o boneco é muito um habilitador falou tipo é um boneco de setup o boneco não quer não tem muito dano pra tipo jogar explodir na backline mas ele também e ele quer jogar tipo ele quer prender os caras ali e bater em quem tá na frente então ele precisa de DPS contínuo pra fazer os caras morrem na ult dele a impressão que dá é que tanto os midlaners quanto os jogadores do próprio time não tá sabendo jogar com ela aqui no Brasil tá ligado? o que vocês fariam diferente com essa Aurora do que você já teve experiência mano eu acho que é o negócio do DPS igual o Trigo falou mesmo acho que tipo o boneco precisa ter uma comp bem setadinha pra tipo mano um ADC que dá muito dano um top que dá muito dano que loca os caras ali porque aí mano o boneco parece o mais forte do mundo o cara vai matando ali vai dando W resetando ficando invisível mano parece muito roubado e dá dano ele falou que a Aurora não é tanto de dano ela é uma habilitadora concordo mas em partes porque quando ela chega ali em 3 itens eu vi o acho que foi o Bulldog da LCK da KDF ele chegou acho que era numa MF ele lutou a MF ele deu QQ morreu sumiu deletado 3 itens até o Nautilus daí cai na The Care então entendeu essa que é a pegada é um boneco pelo que eu entendi tipo parece ser um boneco que demora pra chegar nesse ponto entendeu ou fica muito fidada ou vai demorar então ela precisa de uma comp pra fazer ela funcionar até aquele momento ela jogando ali com o boneco AD eu acho que o boneco AD na jungle é muito forte com ela pra completar o burst daquela completada na gasosa eu acho que a OE com ela até a Red fez no primeiro jogo que eu vou não dando certo porque eles jogaram super mal early game mas eles pegaram uma comp que era tipo Miss Fortune Amumu AOE pra todo lugar acho que essa essa comp aí eu sinto que tá horrorosa pra Aurora tá jogando contra um Ivern tá jogando contra Ivern Alistar acho que tá bem paia também tá muito ruim e esse jogo esse draft da Loud também acho que ficou esquisito eles só conseguiam ganhar quando o Red Bear tivesse flash só o único bom draft deles foi o segundo da Loud que era ganhável ali era pau a pau tá ligado o primeiro foi horrível e o terceiro foi ruim toda vez que eles fossem lutar e o Red Bear não tivesse flash eles iam perder ou se o Red Bear flechar mal não pegar os carries no flash dele vão perder cara e também esse Nock do Croc eu acho que eu vi ele lutando duas vezes no jogo inteiro mano tanto que eu vi eu lembro um guerreiro no chat um guerreiro no chat falando ué Nock não tem mais ultimate nesse novo patch não tem quem coitado tipo mano quem ele luta nesse jogo cara pior que ele não pegava Nock eu vi o Carioca pegando o Ivern e ele pegava Nock em cima não era? quando nos anos passados é no split passados o chat vai saber chat o Croc não pegava Nock em cima de Ivern não tinha uma agulha assim quando a a pen tava usando no split passado velho então assim em teoria não deve ser uma parada ruim mano pegava ó falaram true true eles pegavam mano foi em cima do Aegis é às vezes mudou muito também né eu lembro que Nock era bem mais forte né antes acho que agora ele tá meio meio esquisito ele tá desatalizado tanto que a build tem que fazer easterak a partir do momento que você pega um jungle e faz easterak não mas a build já era essa mesmo não sim sim mas tipo acho que não é tão bom quanto antigamente tá ligado aí ó foi a única vez que eles conseguiram encaixar o combi cara mas a pen forçou muito esse GG hein mano forçou muito esse GG mano e olha o ouro olha o ouro como vai chegando o bizarro é isso o que o Marlin falou é true mano a pen no game parece que tá amassando tu vê um um GG dele 6 barra 1 o ouro tá na frente 6 barra 1 o GG dele gigante e o gold tá aí os caras são cascudos é difícil se prepara tá se preparar se preparar você vai ter o besta tu vai ter que virar um demônio pior é que a gente vai falar disso na hora de dar os palpites mas eu acho que vai dar B.O.P. 6 besta espero que não vocês vão ter que mecanizar os caras papai mas aí teve esse GG porque ó no momento ouro empatado Robins é pego acabou acabou o jogo literalmente isso mas esse ponto também aí pra ser sincera o jogo já foi é que a pen forçou muito aquele GG porque o jogo já tinha acabado de fato se a pen só não faz aquilo aperta B 3 inib do Mylin acabou o jogo exatamente e outra coisa era muito difícil pra lá de jogar porque como a gente viu quando eles engajavam assim e a pen ela tava juntinha caia aquela redenção que moleque curava tipo 600 de vida de todo mundo e teve uma play que eu acho que eles não viram que o Carioca tava de zônias quando eles gastam tudo no Carioca eles iam ganhar aquela faixa eles iam ganhar se vai no corque gastou a ult da Aurora ult do Noc e se eu não me engano a Kai você tinha pulado ele já também aí isso foi bagrício do Cork eu acho que foi bagrício acabou o jogo literalmente acabou o jogo tá ligado eu acho que isso foi bagrício do Cork inclusive porque tipo se ele pula ali no Cork ele já tinha gastado flash porque ele teve que sair da ult da Aurora ele tava vendido pro Noc que ia só arregaçar ele mas complicado velho e essa pen gomes aí assim tá esquisito esse time aí velho Cade a taça Cade está jogando muito bem mas vocês dois a gente vai pegar a opinião dos jogadores rapazes porque o chat também tem essa opinião aqui chegou lá 10 mil pessoas no estádio quem ganha PEN que tem 5 finais nas costas dessa line up ou Cade que é a primeira final eu acho que no geral tirando o estádio se fosse mesmo no stage eu acho que a PEN ainda tá jogando melhor eu sinto pelo menos o que eu vi por cima assim ontem eu vi o último game da Cade ontem inteiro eu não sei eu acho que a PEN é um time mais consistente sólido mais sólido mais agressivo eu acho que se você bobear tipo o Titã tá de EZ por exemplo se você bobear ali você já deu dropou uma vantagem no bot o jogo já acabou eu acho que é mais difícil jogar contra pelo bot o time da PEN estão perguntando Chaep narra a final Mailinho sim Chaep narra a final o que acontece E aí Mechanics Chaep narrando dá os seus dois pontos com o final tipo muita gente e o melhor time que você acha que é difícil falar outra coisa sem ser PEN acho que os caras estão no momento muito bom acho que é igual o Trigo falou os caras estão mano o coletivo deles tá muito bom o individual tá muito bom aí tu vê que o time tá bem mais encaixado ali mais difícil de bater de frente então acho que PEN nos dois o Dinkedo tá prime também os cliques do Dinkedo tá bonito ele tá jogando de tudo eu olho os games dele eu vejo o boneco dele mexendo eu falo cara que tá bonito tá clean o Dinkedo tá clean a gente repara eu que ensinei ele a jogar ah é? contra o Jensen? seu safado seu safado porque a gente repara quando o cara ele tá com a cinturinha de cimento mas quando ele tá fluído também tá legal ele tava dando W pra frente de Cork quase solou o team lá de Smulders foi salvo pela cura da ult eu não sabia que a ult do Smulders curava o Dinkedo tá jogando muito eu acho que ele é um cara que pouco se fala assim na PEN mas ele tá jogando muito o split inteiro sólido e essa PEN eu acho que é merecido o que eles estão tendo agora porque os caras tomaram muito pau eles aguentaram muito pau nas costas engoliram muita porra calada os caras tão merecendo um refresco eu vi que a Laude perdeu e os fãs ficaram putos mas mano se bota na pele do Penzete Penzete tá tomando as 5 final foi 4 final pra Laude e uma pra Red cara eu acho que foi uma entrevista que eu falei com o Chinoso inclusive ele falou mano enquanto a gente tá sempre ganhando os caras não dormem mais eles devem tá vivendo o League pra tipo tentar ganhar porque pô mano os caras tão tomando taca faz ó uma cota mano imagina pô imagina tu Mairinho 6 split seguidos não tá maluco não eu felizmente aí consegui ganhar bastante na minha carreira eu nunca tive certeza de perder eu não consigo sentir tipo pô mano perder 6 finais eu perdi 3 seguidas o Carioca tá perdendo 5 ele tá na quinta seguida como é que tá a mente do palhaço seguida tipo se for que nem o Takeshi perde uma no ano perde uma no outro beleza acontece é mais suave não tem mais a mente do palhaço já foi olha o coco do Damage mano já estourou o Damage ele ficou mais ruim então foi 4 finais a dele seguida cara é literalmente aquele meme do coração vazio nem sinto mais nem dói mais é literalmente isso a primeira final que você perde você fica você fica no seu quarto uma semana em depressão sem falar com ninguém a segunda você fica 3 dias chorando a terceira no mesmo dia você já fala é gás acontece vamos embora já larguei mais as 8 horas bateu um ponto vamos embora é isso imagina o Carioca na quinta tá ligado guerreiro mano então assim eu só peço que tipo rapaziada aí fã da Laude tipo pensa no outro também é uma competição tá ligado uma vez uma vez o teu time vai ganhar a outra vai perder vocês ainda pô tiveram um time que reinou por 2 anos e ainda outra tem a chance de eles voltarem não desacredita não desacredita a Laude ainda pode voltar acredita no seu time vai ter uma puta série agora contra a Fúria vai ter uma puta série vai ter que ganhar da Fúria vai ter que ganhar da Cade que é um caminho árduo então mano calma vamos com calma torcedores ganharam 4 campeonatos seguidos porque pensa também na mente do Penzete tá ligado e a gente chegou na série de domingo que foi Cade Head que foi na do Dia dos Pais você tem pai aí? tu tem pai? tenho tu tem pai? você não tem? eu tenho também tô maluco tô sozinho nessa tem o meu tá lá no céu acontece acho que a gente ia se abraçar é porque na Anoelha das Lendas é 50-50 tipo 50% não tem pai 50% tem pai então tipo depende ali da combinação do jogador eu achei que você não tinha pai quase que eu matei teu pai não é calma aí meu pai tá vivão ele tá meio doido das ideias mas ele tá vivão mato meu pai não e daí a gente teve essa série que eu achava que seria mais disputada talvez porque os jogos que a Cade perdeu foram um pouco esquisitos vamos já começar pelo jogo 2 da série que foi aquela virada insana eu não sei se vocês assistiram você chegou a assistir eu acho que eu assisti alguns games não assisti todos assim mas acho que alguns eu assisti eu lembro um pouquinho qual que é a visão de vocês dessa Gwen que o Gigo adora pegar contra Renekton mano eu não acho tipo pra mim é que eu não sei né que eu não sou top lane mas pra mim não parece que é uma match muito fácil de se jogar não parece que se acho que tipo do jeito que aconteceu com ele ali se você mano dropa vantagem ali pro Renek tu não volta mais não tá achando por que trigo cara o Aes ganhou o Gigo nível 3 ele morreu já consigo até imaginar o que o Aes falou de certeza ele mandou fazer 3 camp Gigo no primeiro jogo da série o De Samis fez isso mano ele fez um trade side mano genial e foi gan com o Gigo tá ligado que no caso matou o FNB de Rumble velho mas isso aí que você falou é real dá muito pra imaginar nossa olha essa play pô o pior é que o FNB mano ele não tava num bom dia tipo ele teve uma boa partida de Jax depois mas nas duas primeiras partidas ele não tava se sentindo legal eu percebi velho porque essa de Renekton depois que eles conseguiram essa primeira bate ele podia ter jogado com muito mais calma tipo naquele momento da Wave ele poderia ter ido mais slow ele não precisava ter metido tanto louco teve vários momentos ali em teamfight em side que ele poderia ter esperado e ele começou a acumular muitas mortes então ele ficou na frente da Gwen só que ele não teve um impacto positivo pro time dele sacou e ele também fez uma build esquisitíssima velho qual que foi a build foi Malmortius com Hydra Profana né um bagulho assim é ficou sem vida nenhuma nossa senhora muito estranho eu nunca vi essa build WQ2Z eu nunca vi essa build WQ2Z metade da vida dele tipo ou faz Eclipse tá ligado e já vai pros caralho de uma vez ou faz a build dele padrão de Esterac tá ligado mas se a gente olhasse pra parte de baixo do mapa esse Ivern aqui ele tava jogando muito bem defendendo o FNB na side tanto que eles fizeram ali um 2v3 mas ele também tava jogando muito bem depois com o Brenz porque a Zaya é uma The Carrier de low range ali ela se beneficia bastante né dos escudos do Ivern sim e daí a gente teve tipo pô uma série que uma série não desculpa um jogo que a Red ela tava meio que a todo momento na frente eu acho que a Cade nesse early game não conseguiu ficar na frente em nenhum momento só o primeiro e o quinto jogo eu acho que eles ficaram o segundo e o terceiro assim tava na mão da Red os jogos tá ligado é que eu esse cara Shivana também não é um jungle pro ativo não só farma o boneco só farma aí ele ulta pra pegar um objetivo aí tem que voltar a farmar pra ter ult de novo e aí chega numa fight ulta antes pra ficar apocando tipo eu acho que esse boneco mano eu acho que é boneco do solo kill essa bomba aí não é de treino parece que é de treino tu pega o boneco do solo kill e eu voto é tipo um deer não a Los Grandes teve duas vitórias no split uma delas quando o time tava realmente numa fase ruim foi com a Shivana e tu tá querendo desmerecer o pick então assim calma a Shivana também não é muito bom no drive não parece muito esses negócios de dar pull que esse contrário não é muito legal e se eu te falasse e se eu te falasse que terminou o draft começou a partida chamou o coach da Cade ele falou não porque a Shivana realmente é muito boa contra a Mumu cadê a Mumu? oh mentira tu tava lá cara tu tava trabalhando eu tava lá fora fazendo entrevista com a ah tô ligado não mas então no stage do CBLOL é impossível ouvir o coach o coach ele sabe é impossível mano é tipo muito batuque pra você ter ideia tem vezes que o coach nem escuta a pergunta acho que o coach dele é do cutinho antes do jogo nossa mas ele lançou a Mumu caralho mas se ele queria falar que Shivana é bom contra a Ivory não é bom não é bom é porque o que aconteceu o Aegis ele segurou a Mumu quase até o último segundo e daí ele mudou pra Ivory então assim eu não sei se na hora da entrevista ali ele se embananou porque depois chamaram o Sil pra outra entrevista e ele falou que alguém sabotou o draft deles mas eu acho que ele tava falando dele mesmo entendeu então tipo eu só acho que o Sil ele tava sendo um brincante ali mas ninguém percebeu será velho o cara trocou pro Jaime mano eu acho que ele só se confundiu tadinho mas foi um momento muito engraçado de qualquer forma velho e daí a Red ela chegou bem confortável nesse late game tanto que ó inimigo aberto só tem T3 ali só que ó o perigo mano a alma a alma e o que vem depois da alma é o ancião é o ancião mas essa parte do top aí mostra fala muito sobre eles mano aí tipo eles não conseguem tá ligado finalizar o jogo olha tipo mano é só sincronizar os dois super milions na hora que foi é muita pressa de dar GG não já tem dois inib caído velho é três inib do Malin aí toma o pick-off e o FNB perde de ar o que o FNB tá fazendo dentro da base dos caras tipo é muito é muito errado tá ligado tipo aí essa parte aí mano aí pô 50-50 no ancião é num jogo que tá ganho perfeito olha como os caras tão fodidos tomando pouco perfeito é assim que a gente gosta perfeito e daí mano aí surge o homem né nesse momento surge o homem ele meteu um ult muito muito bom aí pra defender o time ele flecha pra frente dá bala pra caralho entra no dragão mata o Brence e ele mesmo pega o ancião velho como é que o Brence foi parar aí velho ele foi matar o a Chivana ele jogou bem o Brence jogou bem ele estacou pena aí ele deu o E-flash entendeu ah ele flechou pra dentro do pitch E-flash na Chivana na Chivana pra puxar as penas só que daí ele ficou contra o Smiley que tava com mais vida que ele mano a Smiley tava fogapê na fight ainda essa BT roubada aí tem que ser nerfado logo essa roubada quando ruxa a BT de MF não falta mana no World Game não? ah falta um pouquinho só que aí você usa runa de mana só não precisa? se você for se for fazer BT precisa você vai fazer BT você usa presence of mind você vai fazer Sensei River você usa de live cura ah de absorção vital pô valeu mano é porque eu fiz o oposto e deu ruim na solo kill obrigado não mas você tá jogando de MF top? não calma aí era The Carryman tava jogando do do 15 mas é esse tipo só faltou um pouco de mana eu achei paeta mas agora eu já peguei a visão valeu e daí eles viram o jogo mano e daí nesse momento a gente falou caramba é 3-0 cage né os caras geralmente quando uma equipe amassa o primeiro jogo volta muito hard do segundo o mental vai pro caramba né vai só que daí a cage e eu quero ver esse terceiro draft que foi o foi o draft da sabotagem outra shivana mano foi outra shivana teve outra mano os cara viu que a shivana não conseguiu arrumar nada no jogo vem no game 3 eles insistem nessa merda ela foi boa no leite mas foi isso acho que esse jogo eu não vi não não lembrava que ele tinha pegado shivana de novo é ele pegou shivana de novo e esse foi clean da região foi? foi o gravitar jogou bem esse jogo mano nossa teve um TP gigão foi de arrasta pra cima esse jogo não quem? gigão não o gigão acho que o gigão entrou o jogo todo gigão aprontou esse jogo 0% de taxa de vitória o Renekton na série caramba não foi esse jogo que o Greve ele deu um TP no top Mia o Telepe que tipo ele na câmera mostrou ele depois ele meio que xingando não tipo nervoso eu acho que foi caldo a edis essa play mano ó vamos ver se é agora cadê agora é uma luta que vai se estender pra Dedell cara se parece não acho que é a próxima porque essa daí só o gigão é solado e daí tipo meio que fica por isso é uma próxima luta que realmente é naquela bunch ali do top a gente vai ter que entender o que que aconteceu mas a gente tem que ver se a gente repara a câmera do Gravitara ele não fica feliz ele fica muito puto tipo parece com a a gente escoxar mano vem da TPI olha o que tava fazendo o gigão passeio na lane phase porque ele foi solado pelo Jax lá quando não deveria e tal e daí eles só botaram o dedo na ferida tá ligado porque o Renekton não fica atrás vai campando ele vai campando ele e o jogo foi seguindo esse a Félix vocês acham que tem futuro ou foi mais um pique ali da série ah de a Félix com engage eu não sou muito fã não acho que é uma meio boneco tem lane fraca assim acho que boneco tem lane fraca é meio ruim é uma bomba contra o MF também não acho que ele perde pra tudo acho que o MF costumava ser counter de a Félix ainda mais tipo o MF agora tá forte e a Félix não tá na tão legal assim eu acho que é essa luta eu acho que é essa luta mesmo porque meio que todo mundo erra né e daí eu falo caramba um Zilkra aqui com o Saveiro pega no Breu vai rumfar tá ligado e a luta ela vai seguindo tipo ninguém ninguém dá o braço a torcer o Guigo ele chega ali pra fazer história e morre também sempre tem essas lutas né tipo assim não tá tendo nada eles não tão fightando por nada mas tipo assim eles tão ali eles tão fightando aí a gente tá fightando pra não deixar essa torre cair tá tendo a fight não e essa fight dura um tempinho mano sério mesmo esse é o começo da luta tá guys não a luta já tá rolando faz um tempão a gente tá falando aqui a luta já tá rolando faz um minuto olha lá olha a continuação teve que cortar aí o tepezinho ooooh morreu sabe rapaziada lalepão na área meu Deus e olha a cana do greve a cana do greve cadê ai não tem ali tá mostrando ao vivo ah eles tiraram mano mano essa torre foi muito feia mano olha lá olha lá é indignado mano ele tava um pouquinho tava indignado velho é porque querendo orar vira um highlight mas depois eles conseguem tipo consertar com com esse flanco agora que o FNB vai nascer vai dar teleporte no mídia jogou muito bem esse jogo também e num geral mano a Cade foi mais time que a Red mas nesses dois jogos era pra Red ter vencido e daí o Titã ele chegou no Twitter e falou assim pô essa Red tá meio fraca que essa Red não desculpa a Cade tá meio fraca entendeu porque tipo era pra tá 2-1 na série ele falou era pra tá 2-1 pra Red na série e daí isso tira um pouco de ponto da Cade que a gente tá cotando tanto pra jogar contra a Pain né velho opinião de vocês da Cade aí vocês acham que eles são tipo é um time que tem bastante falhas ou você acha que eles ah eu acho que é um time bom com certeza sim eu acho que o ponto principal deles é que eles fazem muito bem o básico acho que o coletivo deles é bem redondinho que dá pra ver isso quando eles jogam né quando eles estão na frente meio que não tem uns erros bobos sabe aqueles erros bobos assim os caras entregam vantagem ali entrega ali acho que eles são um time redondinho só que eu acho que a Pain tá bem melhor que eles assim em quesito individual essas coisas concordo acho um time forte um time com certeza tipo se der vantagem na mão deles eles vão saber ganhar o jogo mas eu acho que eles são bem menos agressivos e proativos que a Pain tipo a Pain ela não precisa que você dê vantagem pra eles eles arrancou de você na mão eles fazem você ficar numa situação horrível em que você tem que dar vantagem pra eles porque eles são muito agressivos tipo desde a parte da lane então acho que nesse nesse ponto aí a Pain é bem melhor cara vai ser jogão isso porque a Cade ganhou da Pain daquele jeito esquisitíssimo na fase regular vocês lembram do Jim do Smiley lá que os caras não focou o Nex é que a Pain ganhou né no finalzinho foi a Cade que ganhou no finalzinho não foi a Pain ganhando a Cade a Cade deixou de bater no Nex ah é foi a Pain que ganhou foi muito esquisito essa série mano essa final da Winner mas antes antes rapaziada a gente tem que vamos pros palpites aqui produção porque mano vamos falar real esse próximo fim de semana de CBLOL ele tá legal legal e besta tu tem uma missão mano uma missão difícil a gente já falou aqui mano a Laude tá numa má fase só que a rapaziada deixa eles ficarem voltando tipo eles já estão deitados no caixão só falta fechar a porta alguém deram uma abridinha aqui ó tu deu uma abridinha eles estavam aqui ó tu pegou mano na hora que você ia fechar você errou e encaixou errado tava errado aí teve que tirar o prego aí pra botar o bagulho certo aí nisso os caras já deram uma levantadinha aí tipo o caixão já não tá com a tampa de cima aí a Pen foi lá e colocou no lugar de novo colocou certo mano nesse momento a Laude é um vampiro no caixão que tá tudo certinho é só pegar o prego exatamente só falta o prego assim tuque 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 pá 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 essa é a missão da Fúria entendeu agora se a Fúria bateu o martelo no dedo é então então eles fizeram isso da última vez eles se batem no dedo bota na tela aí a tabela do CBLOL não sei se tá no momento produção que a gente tem no dia 17 do 8 também conhecido como próximo sábado Laude contra a Fúria The Remember Trigão qual que é o teu palpite pra essa série 3 a 2 Laude ai caramba velho pior que é pô mano eu acho que vai ser não pera pera justifica sua resposta justifica sua resposta cara desculpa eu eu assisti muito jogo da Fúria tipo eu acho que eles são eu acho que é fácil de saber o que a Fúria vai fazer e eu sinto que dá pra dá pra arrumar eles bastante assim tipo com com draft se você propor ser um time mais agressivo assim proativo que busca lutas eu acho que principalmente na parte de baixo ali eu acho que fica esquisito pra Fúria e a magia né falou que o Ruki vai dar gap em tu aí besta a magia da Lodusha me fala tu acredita no Ayu tu acredita na Fúria cara eu amo Jojo eu adoro a besta Putz é meu melhor amigo só que eu vou de 3-1 Laude mano eu acho que o que o Trigão falou é tu é a Fúria na minha opinião eles tem um early game muito forte eles tem uma lane phase mano sinistra se a Laude conseguir esquipar essa lane phase eu acho que em mapa a Fúria não tem pra trocar com a Laude aí o qual é o teu palpite de quantos eu quero dar a Laude na sua visão calma aí tem uma Ari na mão do Tuts Tuts está de Ari o Istadivai frio em frio em quanto que fica a série ah vamos pra não falar 3-0 né pra não ser muito clubista 3-1 pra gente 3-1 porque tem aquele jogo de troll né tem que ter o ZZK vai dar aquele TPzinho cara pior que se o ZZK der um step up e dá pra dar a Fúria hein mano cara eu acho sério mesmo eu acho que a Laude mano o momento pra derrotar eles mesmo era naquela primeira série ali da Fúria agora que eles tipo pegaram a experiência contra vocês eles tomaram esse pau da Pen que pra mim é um puta tipo despertador assim tipo mano acorda vocês estão ultrapassados vocês estão fazendo a mesma coisa que vocês faziam nos outros splits e dessa vez não vai dar certo porque a Pen como o Ranger falou e o Tita confirmou na entrevista do CBLOL eles tem o CPF o endereço o RG o telefone eles tem até os dias que o Tim vai na pracinha tá ligado já tem marcado ali no caderninho o que ele vai fazer na pracinha passear com o cachorro passear com o cachorro e o Laude contra a Fúria aqui guys eu acho que vai ser bem mais pegado do que foi pra Fúria pelo simples motivo de que o Tim voltou a jogar Laude eu acho que o Tuts deu um gap muito grande no Tino por isso que eles conseguiram tanta vantagem contra na série primeira mas dessa vez eu acho que o Tuts não vai conseguir abrir a mesma vantagem e eu acho que é 3-1 pra Laude porque eu ainda sinto que o Croc pode dar uma trollada ceder um jogo etc talvez um 3-2 eu acho que vai ser uma boa série só que eu acho que vocês vão ter um difícil trabalho contra a Laude mas eu desejo muita sorte ao mesmo tempo que o Tuts deu tanto gap ele tá com um sangue no olho sinistro pela Laude e ele tem o buff do pai quando ele foi campeão o bichinho era esquisito no mid era difícil de jogar contra mas o bagulho vai ser pegado a gente tá esperando uma boa série e se vocês também vencerem da Laude vai ser um puta momento porque vocês vão ser os caras que tiraram o 4 campeões seguidos como é que se chama isso? quadra? tetra? tetra o tetra campeão atual entendeu? então isso vai dar um puta hype pra vocês também vai cara eu diria que tipo seria vamos supor que Fúria ganha seria uma puta tipo Lauer não? seria porque ó 3x2 na Winner quase ganhando 3x2 quase trolando tá ligado? aí vamos supor 3x2 quase pô é parecido com a run da Cage no último split não? que toda hora eles tipo iam pra 5 jogos e deles foram crescendo também e perderam pra não lembro perderam pra ah eles foram 5 jogos com a Luz não foi? foi 5 jogos com a Luz 5 jogos com sei lá qual time 5 jogos com sei lá e daí os caras poxa começaram a gostar do jogo entendeu? o Smiley cresceu mano nessa época enquanto isso na Upper e daí quem perder aqui ainda tem mais uma vida no campeonato temos domingo domingão esse jogo foi o de sábado domingão pen contra vivo Cage qual palpite de trigo? 3x1 pen hum seco assim? suave? suave 3x1 você até não justifique sua resposta ele acha que vai só falar isso e pô eu acho pelo que eu falei antes cara eu acho que a pen tá jogando melhor é um time mais agressivo e eu acho que isso vai fazer eles tirarem mais vantagem da cage deixar eles desconfortáveis tipo eu não acho que contra a pen eles podem ir tipo se dar o luxo de jogar com piques não proativos pegar chivania jogar chivana tipo jogar de alistar pô alistar é um pique muito bom mas alistar não é um bom engage tipo ainda mais sem flash então eu acho que eles tem que buscar ter mais ferramenta aí de early game contra a pen se eles quiserem ganhar a série deles como é que tu vê aí o 3x1 eu acredito que um 3x1 também acho que a cage assim parece que meio que a pen é uma cage melhorada sabe eu acho que eles tem um eles pra mim parece que é o mesmo time eles tem as mesmas características eles jogam muito bem coletivamente eles tem um individual legal só que tipo a pen é melhor nesses pontos então eu acho que um 3x1 ali tranquilo é eu diria que se tem algum ponto que a cage pode ser melhor que a pen eu ainda é que eu não sei agora no momento atual a última vez que eles se enfrentaram era muito o mapa como eles jogavam side lane que tipo a pen conseguia vantagem e tal mas eles começavam a ser pressionados assim pelas bordas e eles não conseguiam executar tanto eles ficavam com a pressão neles mesmos pra fazerem as jogadas então eu quero ver como é que vai estar isso porque a pen também desse momento eles mudaram é uma equipe já diferente uma equipe mais madura então eu vou aqui também de 3x1 pra pen talvez um 3x2 mas 3x1 3x1 eu acho que é mais certeiro e você Bruce? eu vou de magia 3x2 cage ai a magia do coach coach do sexo king of the sexo vai mano lê essa pen aí da cabeça aos pés vai ganhar no caderno? e vai ganhar mano vou virar clipe 3x2 cage acho que tipo não tem modificativa acho que se a gente for pegar de momento hoje a pen é melhor mas a cage pô mano o que o Sil faz com esse time aí é bizarro não assim se a gente fosse falar de time que mais evoluiu cage não by far nesse ano é bizarro o que fizeram né tipo o time ninguém dava nada mano tá ligado eu acho que se o Gigo por exemplo pô não trollar que nem ele trollou contra a Red jogar na moral eu acho que eles tem grande chance de ganhar da pen mano pô eu achei o bico eu vi alguém falando assim tipo mano a cage é um time que tem é uns fazendeiros tem fazendeiro sueco tem uma criança do Akkad tem sei lá o que liderado por um coach viciado em sexo e os caras que estão conseguindo fazer história então assim é um time que teve a maior evolução e eu diria que se fosse pra falar um jogador que teve a maior evolução no ano foi o Smiley porque quando ele chegou aqui ele era tipo ok pra baixo em lane fez assim e meio que fazia o papel dele super normal o super normal hoje em dia ele é o super bom ele é um cara constantemente acima do 85 acho que ele e o Pro Delta melhoraram muito junto também do primeiro pro segundo split acho que agora eles estão jogando jogando bem juntos então eu acho que isso também ajuda na performance dele eu sinto que ele virou um root mano dá pra confiar que ele vai carregar o jogo tá ligado é calma né zero zero Smiley é muito bom o pior é que ele é um root que eu acho que ele consegue comunicar um pouco melhor também é que o root ainda faz aquela mágica que tipo o Smiley em si ele não precisa fazer porque o time do Smiley ele joga bem o coletivo enquanto que que a Laude mano tá bagunçado o root ele só consegue ter essas performances porque ele precisa ter essas performances o titã não precisa fazer isso o Smiley não precisa fazer isso só que o root ele tem que fazer ou ele não ganha cara pra mim a The Carry é muito assim tipo a The Carry é uma lane que vai muito com o time sabe tipo se o time tá redondo é muito difícil você ter um A The Carry qualquer um que seja você tem um A The Carry nesse time que tá jogando bem junto tá redondinho você taca um A The Carry ali e ele jogar mal tipo ele não dá dano ele jogar mal é muito difícil quase nunca vai acontecer agora agora quando o time quando o time tá meio esquisito ou a The Carry aparece igual o root ele tem que dar um V9 porque tá esquisito o negócio ou fica fica tipo feio pra todo mundo não mas é real mano A The Carry segue o fluxo né velho é negócio de time assim mesmo acho que é mais em quesito tipo sei lá do cara jogar bem e conseguir chamar recurso né mais isso aí depois o resto é o time que não além precisa de ajuda né você se sente mais confortável jogando no competitivo de A The Carry ou quando você era o suporte ah hoje em dia com certeza A The Carry assim no começo acho que tava meio estranho assim pra mim eu tava tentando me adaptar não tava conseguindo muito bem só que hoje em dia com certeza DC o que eles falaram bastante é que você como suporte não tinha muita proatividade falando isso é verdade? ah quando eu comecei assim realmente eu não tinha eu acho que eu ficava mais na minha assim eu tentava resolver mais individualmente não é nem que tipo eu não jogava o macro essas coisas ou tipo não ardava direito eu fazia essas coisas só que tipo acabava que eu não falava tanto assim ele botava o ar ele sentava jogado só que ele não falava que ele tava botando na guarda sentando a jogada entendeu? sim mano o cara foi feito pra ser um besta americano só a PI aqui claro o futuro a gente não sabe mas eu acho que nesse momento pelo menos na sua carreira eu acho que foi um passo muito importante você se tornar A The Carry porque é uma role que você acaba aprendendo o jogo meio que passivamente o que eu quero dizer com isso tipo quando eu joguei AD por exemplo eu tinha muitas eu era top laner eu tinha muitas atribuições de top laner quando eu virei AD eu tinha a atribuição de farmar me posicionar bem e seguir o meu time então você diminui ali as suas tarefas e você consegue focar muito mais no seu você consegue tipo jogar um jogo mais tranquilo só que daí quando chegar no last game é a parte que passa a pica tá na sua mão tá na tua mão vai vai entendeu? tô te dando a pica Marlin vai é aquele momento que se você fizer uma jogada agressiva errada e dá ruim você que vai ser crucificado sim é outro tipo de pressão tu nasceu pra ser top mano não tem o que fazer essa porra aí me persegue top laner é eu era jungle aí precisava de time de top laner no time lá que não tinha top eu virei top aí mano virei AD carry depois era tu e o lupão? eu e o lupão mano a maçã geral de Ezra e Trash na Cade né aí daí os caras foram montar o super time e daí precisavam de top lane que vai top aí eu falei ah que se foda sou louco mesmo vou virar top nessa bom guys muito obrigado aí pela presença dos senhores agradecer o Trigão aí que teve uma derrota e ainda assim veio no programa agradecer ao Ayu aí que vai ter uma semana de treinos muito intensa pra conseguir enfrentar a Laude no sábado que pode botar o último martelo no caixão da Lauducha então Trigão por favor aquela ali é a tua câmera? é aquela? é aquela? eu não sei qual é essa aqui essa aí vê qual tá a virada pra tu dá um recado aí pra rapaziada pra tua mãe teu papagaio tio namorada obrigado pelo convite vocês primeiramente baiano todo mundo depois do crime é um prazer estar aqui nossa jornada desse split terminou não foi do jeito que a gente queria acho que a gente começou muito bem mas fico muito feliz também com a oportunidade que o fluxo me deu de voltar pro CBLOL fico feliz com tudo que a gente fez e um beijo um abraço a todo mundo que me acompanha torce por mim não sei o que vai acontecer no próximo ano mas obrigado por todo o carinho isso foi fofo cara fofo isso foi fofo cara CBLU aí só o futuro os aguarda velho e você mechanics prove pra todos que você fala primeiramente agradecer o convite de todo mundo aí acho que muito legal que tá batendo um papo falar sobre as expectativas né a gente ainda tá meio que vivo no campeonato eu sei que a fúria não tá a gente tá meio que no caminho mais difícil que é a Laura mas pode ter certeza que a gente tá trabalhando muito duro a gente tá tentando arrumar nossos problemas a gente quer ser um time campeão a gente quer ganhar da Laura a gente quer ganhar de todo mundo então só agradecer pela torcida de todo mundo eu lembro até no jogo contra o Fluxo era meia noite e tinha gente da fúria lá torcendo então os caras são demais assim então só agradecer o apoio de todo mundo e é isso tamo junto e quem assistiu o programa de hoje inteiro aí viu que o Ayu falou pra caralho essa parada do Ayu não falar da Adeluxer a Crack já é o passado agora é a besta falante a besta mecânica falante quantos anos a besta tem? 18 puta que pariu é um bebê mano mas a gente é 10 anos mais velho é um bebê mecânico mano mas hoje em dia é que tipo 18 é o cara em começo de carreira né velho tipo na minha época 20 você tava aposentando eu me aposentei com 20, 21 desculpa mas a gente é velho mano caralho que ano tu nasceu? 2005 que isso? não vamos encerrando encerrando que fechou muito obrigado pelo programa rapaziada até a próxima segunda-feira meio de meia hoje a gente tem a Academy às 4 da tarde amanhã também tem a Academy às 4 da tarde jogando IDL Academy tá bom buscando a Libertadores então cartinhas também amanhã de manhã meio de meia muito obrigado pela presença senhores beijão e até a próxima é nós 2005 é o sim mano cara